Sem botar no ar, vê se eu estou com áudio Pode ir? Olá, olá meus amigos, muito boa tarde Ao vivo, direto da Arena Maré Beach aqui em Guarulhos Para todo o planeta com o melhor do Beach Tênis Isso mesmo, está começando o primeiro Open Uma arena sensacional, maravilhosa Seis quadras, uma baita infraestrutura E o melhor do Beach Tênis para você que nos assiste Hoje, sexta-feira, categoria Pro No primeiro jogo aqui na quadra principal Nós teremos os dois professores do Estação Praia Jeff e Luiz Uma dupla conhecida e carismática Contra também os dois grandes jogadores Diego e Fernando Aqui, eu quero primeiro fazer um agradecimento todo especial Ao Diogo da Maré Com toda a equipe Pelo carinho, pelo profissionalismo Pela maneira com que eles realmente cuidaram De todos os detalhes desse torneio Sensacional Parabéns para toda a equipe aqui da Maré Que realmente se dedicou para fazer um baita torneio Que está apenas começando Ainda a gente vai ter todas as categorias amadoras Amanhã e domingo Mista, masculina, feminina Enfim, um baita torneio Agradecer também a nossa equipe técnica Aqui presente Reginaldo Thales e Ribeiro Trio de ferro do BT Canal A voz do Beat Tênis Falando nisso, Regis Vamos mostrar a imagem da quadra principal No aquecimento Já enquadra Jeff e Luiz Vamos deixar os meninos aquecendo Você vai assistindo aí Tudo que acontece de melhor Roda, roda, roda É a voz do Beat Tênis É a voz do Beat Tênis Obrigado E aí 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 Vamos que vamos senhoras e senhores Mais um, dois minutinhos Começa o grande jogo aqui na quadra principal Jeff e Luiz de um lado Diego e Fernando do outro E do meu lado O fenomeno Diogo Cavaline Parceiro, boa tarde Boa tarde Fabito, mais um dia Mais uma vez BT Canal na área É isso aí, a voz do Beat Tênis Fabito, promessa de grande jogo Fernando e Jefferson são muito entrosados Valeu Tereza Lopes, Sandra Passos Bruno Condor, Mila Mota Bruna Boris Aí galera, vamos que vamos São Paulo, parece que a gente está na praia Pé na areia Sensacional, hein Diogão? É isso aí, sensacional A estrutura foi montada com muito Com muito carinho É, gostaria de agradecer A equipe da Maré Agradecer você, Fábio Pela força Por estar presente com a gente Tamo junto Tamo junto Terminando o aquecimento aqui Diego e Fernando Jeff e Luiz aqui Já acabaram a fase de aquecimento Galera está entrando aqui Segue a gente Dá uma força Tá? A nossa ideia é Realmente fazer o esporte crescer Somos a voz Do Beat Tênis Clica ali, ó Inscrito Se inscreva Se inscreva Canal BT Canal Se inscreva lá Clica ali, né Fábio? É bem simples, né? Isso, é só clicar Se inscrever Ativar o sininho Não deixa de seguir a gente também Lá no Instagram Onde você vai vendo as entrevistas Você vai vendo os posts Além de se inscrever Galera, agradecer também O bijuzinho O grande bijuzinho O Daniel Rodrigues O pessoal da Two Play Produções Vamos que vamos Galera assistindo Em peso É Fase final de aquecimento aqui O Diego e o Fernando Deram uma atrasadinha no horário Mas dentro do horário previsto ali No que é permitido Rede a 1,80m E lembrando das regras Por ser categoria pró É o melhor de 3 sets É isso, Djogo? Exatamente Melhor de 3 Se cada um ganha 1 Super tie break Perfeito 2x0 fecha 1x1 Super tie 10 pontos É isso aí É isso aí, pessoal Vamos que vamos Corta Coloca A quadra Inteira Na nossa tela Galera chegando Galera chegando aí no canal Quem tá em casa Não conseguiu chegar Pra quem tá no trabalho, tá? Um abraço E vamos aí Vamos de jogo No saque No saque o Diego Diego sacando 0x0 Jogo valendo Saque pra fora 0x15 Primeiro saque do jogo Sempre um pouco mais complicado, né, Diogão? É, primeiro jogo E o Diego chegou Um pouquinho atrasado Não teve aquecimento adequado Eu acho que isso pode complicar Um pouquinho pra ele No saque o Diego Saque em cima do Jeff Boa recepção Bola dentro 0x30 Começa bem aqui Jeff Luiz No saque o Diego Outro saque em cima do Jeff Bola pra fora Do Fernando 0x40 Já tem quatro chances de quebrar E abriu 1x0 Jeff Luiz É, Jeff Luiz ligado 220 Mais 220 Promessa de grande jogo O Diego precisa Acordar pra partida Que começou Vamos que vamos Primeiro game Jogo longo Ele muda o lado do saque Ali pra tentar surpreender Agora saque em cima do Luiz Uma boa recepção Uma boa troca de largadinhas A bola sobra alto Não põe pro baixo Bola na rede Grande peixão do Luiz Primeiro belo rali do jogo 15x40 É isso que o Beach Tênis gosta, Fabio Esse rali foi sensacional 15x40 Ainda três chances de quebra Pra Jeff Luiz Pra abrir 1x0 E sair na frente nesse Bom jogo de Beach Tênis Bola saque na rede Ali na dupla A gente não sabe como foi o paro ímpar Se o Jeff Luiz ganhar é o paro ímpar Mas já pediram pra receber Conseguiram a quebra Galera chegando aqui pra assistir a gente Agradecer Pessoal Tamo todo mundo aí Curtindo o melhor do Beach Tênis Saque do Luiz O Luiz pediu pra dar um de aquecimento Saque bem rodadinho aqui pra aquecer Se sacar assim Vai ser complicado pro Diego e pro Fernando Bola caindo bem no saque Saque do Luiz Agora Saque pra fora 0x15 O primeiro saque do jogo Sempre o braço dá uma encurtadinha Né Dioguito Sempre 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 Sentimento de causa Galera Ó Saque na rede Erra os dois saques Do Luiz 0x30 Quebraram o primeiro Tem a chance de manter o serviço Começou não sacando muito bem Pelo contrário Errou dois saques Sacou mal Né Vamos que vamos Muito jogo aqui na quadra Da Arena Maré Beach Bola agora lá no alto Subiu Bola pra fora 15x30 Teve o smash Ali no centro da quadra Acabou jogando pra fora Saque do Luiz Bom saque e recepção Globo agora pra fora 15x40 Chance de devolver A quebra Você viu? Comprou a rede ali Subiu no décimo andar Pabllo Rapaz No décimo andar Sem chance de defesa 30x40 Manda sua mensagem aí no Youtube pra gente Agora uma boa devolução Bola lá no fundo Luiz consegue Bola pra fora 40 Iguais E temos o Fantasminha trabalhando Cadê ele? Cadê ele? Pânico Pânico na areia Isso aí Ipa Vitor Pânico na areia 40 iguais Belíssima pancada do Fernando Ele fez uma boa recepção A bola subiu Ele sentou o braço Empata O jogo é 1x1 É ele mandou uma bola bem curta Pro Luiz Tava centralizado Obrigou o Luiz A subir essa bola E desceu bem a bola Foi muito boa jogada Construída Ponto construído Bit Tênis vence 1x1 Os dois sacadores Foram quebrados E ambos os sacadores Erraram dois saques Que ajuda muito A dupla adversária A conseguir a quebra Agora O Fernando Aquecendo o saque Fernando e Diego Jeff e Luiz 1x1 Jogo completamente aberto Aqui na Maré Beach Agradecer a galera Que acompanha a gente Não deixa de se inscrever Aí no canal Ativa o sininho Tamo junto Pessoal É o Bit Tênis Aonde você estiver É a voz do Bit Tênis A 0x15 A largadinha Acaba ficando na rede É galera Agradecemos aí 93 pessoas Compartilha aí A live com a galera Compartilha aí Pra família do Fernando Do Diego Do Jeff e do Luiz Agora a bola Acaba saindo 0x30 Forçou demais O saque A bola Espirrou Agora um bom saque Aqui no backhand Do Jeff Que não consegue A devolução 15x30 Mandando um abração Aqui para a Yandine Para o Wanderson Para a Ana Paula Galera toda Acompanhando o BT Canal A voz do Bit Tênis 15x30 Saque do Fernando Bom saque O Jeff não consegue A recepção de novo 30 iguais Luizão vai lá Cumprimenta Agora um saque Para fora Buscando a 1-2 Novamente 40 iguais 40 iguais Como é? Pânico na areia Pânico na areia Olha o Fantasminha aí Ele está trabalhando 40 iguais Quando você é quebrado Você tem que Tem que quebrar A próxima E tem que pensar Em confirmar A próxima Para valer a quebra Tem que confirmar O Jeff vem para o saque Agora Normalmente tem um saque Bem pesado Um saque bom Saque rodado Ele tem um saque De 1-2 ali Dioguito Que parece que a bola Vai sair Ela volta para dentro Saca bem Vamos ver O que ele vai fazer Nesse game Importante demais Para a gente entender Como é que vai seguir Esse set Se o Jeff e o Luiz Vão conseguir Essa gordurinha Ou se novamente O Diego e o Fernando Conseguem um empate O saque do Jeff É um saque muito rápido É bem acelerado É aquele saque Ele antes de a bola subir Ele já pega essa bola Esperamos a primeira Confirmação de saque Né Fabio Vamos lá Vamos que vamos E é demais ver essa arena Cheio de jogos bons Eu vejo na outra quadra Jogando Jorginho e Sansão Mauro Lamana Ali jogando o Mateusão O Laurinho Mais tarde tem o Wiesinger Tem o Tanque Só jogão Só jogão Só jogão aqui na Maré Só qualidade Qualidade É igual o BT Canal É qualidade Vamos que vamos Agora a bola do Luiz Acaba saindo 0-15 Agora a bola Boa defesa Tem Olha que belo rali Que bela troca Agora a bola do Fernando Fica na rede Comemora demais Aqui o Jeff Luiz 15 iguais Sensacional A vibração do Jeff Que energia Fabio Olha a Bia ali Saque agora com a ajuda da Fita 30 a 15 Valeu Vitão Vitor Broto Rodrigo Moisés Daniel Rodrigues Beatriz Prado Galera com a gente Vamos que vamos É o BT Canal A voz do Beat Tênis Jeff no saque Saque muito rodado Bom saque Boa devolução A bola sobe Para o Luiz Que dá uma rodadinha Agora que grande peixinho Que rali Sensacional A bola na linha Contam com a sorte Agora o Diego e o Fernando É Que raça do Luiz Uma bola praticamente perdida Ele buscou Quase Ele puxou A raquete A raquete acabou saindo 30 a bola acabou saindo É aquela bola que não dá tempo Fabio Você tenta tirar Mas não dá tempo Chance de quebra Chance de quebra Entra muito bem o Jeff 40 iguais Muito muito bem o Jeff agora Antecipou bem a jogada E é pânico na areia Novamente meus amigos A voz do Beat Tênis Batemos 100 pessoas assistindo Vamos que vamos Obrigado Edivana Lira Ah Vana Um abraço Vana Vai divulgando aí a transmissão A Vana que estará aqui na Amadora amanhã Ponto decisivo do game 2 a 1 Saca bem Não tem devolução 3 a 1 Fecha o game de serviço No saque agora o Diego 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 no saque Sem devolução pro Luiz 15 a 0 Uma bola sem peso O próximo game que é virada A gente pode Mais um saque aqui Agora boa devolução Bola na rede De 15 iguais Agora devolução pra fora 30 a 15 Diego e Fernando agora com 30 a 15 Bola pra fora 30 iguais Boa largadinha cruzada aqui do Jeff O Diego acabou jogando ela pra fora Boa bola do Jeff A bola cruzada curtinha Teve que forçar o peixinho do Diego E a bola foi alta Essa bola é complicada Agora o saque do Diego Fica na rede 30 a 40 Chance de quebrar Abre 4 a 1 E uma boa gordura aqui no jogo 4 a 1 Uma boa gordura pro primeiro set Devolução do Jeff pra fora Não acredito Fabio De novo Todos os games aí 40 Cadê nosso amiguinho Cadê nosso amiguinho Fabio Pânico na areia É o Fantasminha trabalhando Remaram hein Diego e Fernando Tavam numa situação delicada Agora podem encurtar a distância Aqui no set Saque pra fora Erra o saque Jeff e Luiz abrem 4 a 1 Uma boa gordura Muitas quebras hein Jogito Muitas quebras A diferença Foi a confirmação Do saque do Jeff Mas teve muitas quebras Jogo difícil Agora ficou pro Fernando E pro Diego Lembrando que é um melhor De 3 sets Que é categoria profissional Então tem muito jogo Pela frente Mesmo no primeiro Já vi tanto virar virou O beat tênis é uma montanha russa Jogito Não E o engraçado E o legal do beat tênis Por isso que é um esporte Apaixonante Mesmo que seja 6 a 1 Se no segundo set For 7 a 5 E o Diego É 1 a 1 E o Diego ganha no tie break No super tie break Acabou Um abraço É isso que é o apaixonante Do beat tênis Sempre tem uma chance No jogo de 3 sets De você fazer o famoso Vira virou Vira virou Vira virou Mas ó Vai sacar com 4 a 1 Agora E tem muito jogo pela frente Muito muito jogo pela frente Tem muito jogo pela frente Vai sacar o Luiz O Jeff e o Luiz São experientes Eles sabem que Nada está ganho Jeff Eu já acompanhei bastante Já vi Ele mesmo virar jogo De 5 a 0 Então com certeza Ele deve estar falando Para o Luiz Cara Vamos que não tem nada ganho 0 a 0 Vamos até o final Jogão 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 Aqui na Maré Tem muito jogo legal Rolando Aqui Lembrando que a categoria Pro O pessoal está jogando Com rede de 1 e 80 Tá Depois a gente vai ter Mais tarde aqui O Wiesinger Jogando com o Tanque A gente tem O Gu Hara Que é o próximo jogo Aqui na quadra principal Também Professor aqui da Maré Exatamente Gu Hara Professor da Maré Daqui a pouco Enquadra Saque do Luiz Sacando com 4 a 1 Bola sobrou no Jeff Ele põe para baixo O Luiz Consegue um bom Bola para fora Aqui do Jeff 0 a 15 Pena 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 Fábio Bom smash Do Luiz Ali de trás O Jeff Até cantou para ele Bola fora Ali em Joguito Não sei se vai sair não Eu agradeço A bola ia dentro Ela estava caindo A bola No saque aqui O Luiz Agora a bola dele Na rede Boa recepção Do Diego 0 a 30 O Luiz Que sacou no segundo Game do jogo Ele já foi quebrado Ali naquela hora Agora uma boa curta Aqui Entra bem o Luiz A bola sobra Para o Jeff Grandes defesas Do outro lado Olha só Que ponto maravilhoso Que ponto maravilhoso Ponto do jogo Até agora Que ponto maravilhoso Desculpa Fábio não ter te respondido Interiormente Realmente o Luiz Foi quebrado na primeira E agora Foi um ponto Para ganhar o game Agora do Diego Galera que está assistindo Vamos que vamos Mais um bom ponto O jogo vai ganhando nível O pessoal está realmente Jogando demais Bola para fora Que ponto Que ponto meus amigos A voz do 20 Tênis BT Canal É Isso está gravado Fabito 15 e 40 15 e 40 4 a 1 Sacando o Luiz Com 15 e 40 Ainda tem que remar Bastante no game Se quiser fazer o 5 a 1 Três chances de quebra Para Diego e Fernando Encostarem aqui no placar Belíssima Largadinha do Fernando Qualidade Aqui na tela do BT Canal A voz do Bit 3 Qualidade é o carimbo Da qualidade Na areia Fabito O Fernando Que tem explorado Muito essa bola curta O Luiz está sacando Não está vindo para frente Está ficando um pouquinho Atrás da linha De 3 metros O Fernando Está vendo isso Percebeu Está colocando toda hora Essa curta cruzada Obrigando Às vezes Um peixinho do Luiz E curta Fábio Do Jefe Lindíssimo ponto Lindíssimo ponto 0-15 Muito bom A entrega dos 4 Aqui Todo mundo Querendo passar de fase E seguir adiante Torneio Realmente Muito bem organizado Aqui na Maré Beach Em Guarulhos Seis quadrinhas Lindas 15 iguais No saque O Fernando Bom saque Devolução para fora Do Luiz 30 a 15 Saque agora Com o auxílio da rede Um pouquinho de sorte 40 a 15 Podem encostar No placar Encostar 4 a 3 É Contagem perigosa Já que perde energia Agora Fábio É Ponto importante Aqui Saque para fora Forçou demais Já quis fazer um ace 30 a 40 40 a 30 Fernando Fernando Forçou o saque Na 1 Bom O saque Fecha o game Encosta no jogo Agora tem 4 Jeff e Luiz Tem 3 Diego e Fernando Passamos Passamos das 140 Pessoas na live Valeu Galera Valeu Galera Obrigado Pelo carinho E atenção De todos Vocês É o Beat Tênis Que a gente Tanto ama Aqui no nosso Canal A voz Do Beat Tênis É o primeiro Open Da Maré Beach Brigadão Se vocês puderem Sigam a gente Aí no Youtube Sigam a gente Também no Instagram BT Canal Tamo junto Diogão É isso aí 4 a 1 Agora 4 a 3 4 a 3 Jeff e Luiz Como já havia dito Eles deixaram Estão deixando A cruzada Muito aberta Estão focando Mais no meio paralela Fernando e Diego Estão aproveitando disso Cruzando essa bola Curta Sem peso Às vezes um pouquinho lenta E tá complicando Pro Jefferson E pro Luiz É Você percebe A diferença do jogo No começo Primeiro e segundo game Todo mundo se estudando Errando E agora Rallys Maravilhosos Bola Custa cair Todo mundo Vende muito caro O ponto Realmente Jogaço Aqui na quadra principal Jogaço Responsabilidade Agora pro Jeff Sacando no 4 a 3 Ele confirmou O primeiro saque De serviço dele Então vamos ver agora Jeff no saque Saque rodado Aqui na cruzada 3, 4 Mais uma largadinha Tá funcionando demais A largadinha do Fernando Na cruzadinha Maravilhoso É É Isso aí Isso aí Isso é beat Tênis Bom ponto Famosa Boa bola Belíssima bola do Jeff Agora hein 15 iguais Surpreendendo do outro lado O Diego Parece que ele correu Colocou com a mão A bola Lá na furquilha Onde mora a coruja Agora um bom saque Agora um bom saque Aqui aberto 30 a 15 Saque bem rodado Lembrando que tem muito sol Aqui na maré Graças a Deus E continue assim o fim de semana inteiro Fabito Isso aí Sem previsão de chuva aqui Bola subiu Jeffito Cresce no jogo Comemora demais Você ouve a voz dele Do outro lado da rua 40 a 15 É isso aí Maré Beat Pessoal no prédio Aqui na frente Já sabe quanto Tá É só o Jeff Comemorar É isso aí É isso aí Beat Tênis é energia Beat Tênis é alegria E o Jeff Está certíssimo Vamos que vamos Out Percepção pra fora 5 a 3 A 1 Game de fechar O primeiro serviço Vai sacar Com toda A pressão Do outro lado O Diego E se você quiser Mandar sua mensagem Aqui pros jogadores Depois eles Quando eles Forem rever esse jogo Em suas casas Eles vão ver Essas mensagens Pode escrever Aqui no chat É isso aí E se não gritar Não vale o ponto Diz o Bruno Condor Força campeone A voz do Beat Tênis É isso aí Aqui o Beat Tênis Tem voz Pessoal da Two Play Produções Vamos agradecer A Vegas A Aurora Bom saque agora Recepção pra fora 15 a 0 Diego e Fernando Agora o saque na rede 15 iguais Fica na rede Fica na rede Fica na rede o saque É galera É Marebite No saque O Diego Sacando com 15 iguais Agora um bom saque Recepção do Jeff Pra fora Bom saque Do Diego Agora um saque firme 30 a 15 Diego e Fernando Agora um Agora com muita sorte 40 a 15 Chance de fechar E encostar de novo Que pancada do Jeff La bomba 40 a 30 Agressividade Bola no chão Bola na areia Bom rali A bola sobe Boa troca Curtinha aqui na direita Bola subiu pro Luiz Acabou jogando a bola na rede Erra uma bola Até que fácil Confirma o serviço Agora temos 5 a 4 5 a 4 5 a 4 no placar Mais uma vez O Diego e o Fernando Encosta no placar O Diego até O Luiz até que tentou Uma bola de segurança Tentou rodadinho Mas foi na rede E é isso aí A galera confirmando o saque Agora hein Fabio 5 a 4 Jogão 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 O Luiz Que vai sacar Ele não confirmou Ali os serviços dele Precisa confirmar de qualquer maneira Pra fechar o primeiro set Se não a gente vai ter um 5 a 5 E um jogo até 7 Primeiro set Já muito longo Muito longo Começou com muitos erros A gente acompanhou aqui Muitos erros dos 4 E aí começou a ter bons alis Eles foram se conhecendo Foram vendo a melhor estratégia E aí começou a ter um jogo mais disputado Mais aguerrido E aí vocês que estão assistindo Estão vendo um belíssimo beat tênis Um belíssimo espetáculo aqui Do primeiro Open Maré Beat 2023 Eu gostaria de agradecer Nossos patrocinadores A Vegas, a Aurora A gente tem também A Mormai A gente tem também A Fort Max A Toyota Aqui 15 e 0 3 pontinhos pra fechar o primeiro set Rodadinho Aquele saque maroto Rodadinho Simples Que faz bem né Fabito Eficiente Eficiente é a palavra correta Luizito no saque 15 e 0 Mais um saque A bola sobe Aqui uma troca A bola sobe de novo Ataque e defesa A bola pra fora 30 a 0 Marina que tá assistindo Da sua casa Tamo junto Valeu Jailton Chance de Fechou o primeiro set Fechou 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 Muito bem Luiz Sacou muito bem Sacou Um saque mais simples Pra poder disputar a bola Pra poder disputar o ponto Isso no beat tênis é muito importante Não sentiu 6, 4, 1 a 0 Passamos a 150 pessoas Você que tá assistindo Dá uma força, segue o canal Faz a sua sugestão, seu comentário Tamo aqui Junto de você Pra levar o que tem de melhor De Beat Tênis, é o que? A voz do Beat Tênis Eu não falei hoje, vou falar agora Você que tá assistindo aí Se quer a sua marca Aparecendo de verdade aqui O BT Canal, chama lá No direct do Instagram Fabito, Karen, vai conversar com vocês A sua marca aparecendo de verdade no BT Canal Tamo junto, tamo junto Tamo junto A gente que se apaixonou por esse esporte aqui há dois anos Tamo jogando E tamo tentando fazer um trabalho De levar pra você o que existe de mais Bacana no Beat Tênis O Fabito que começou comigo E me abandonou Né Fabito? Dá-lhe Bruna Brás Eu não vou nem responder essa pergunta do Dioguito É fenômeno Dioguito, Dioguito me carregou demais Nas quadras Tem um alô aqui pra muita gente Que nos acompanha Valeu Samuel Souza Samuel tá perguntando se esse saque na 5 Ele aprendeu com você, Diogo Se fosse um saque na 10 Com certeza seria O carimbo do Diogão lá É É isso aí Galera participando Participando Valeu pessoal Vamos rodar rapidinho Os comerciais aqui da areia Ó as meninas aqui atrás Dá um tchau aí meninas A gente já volta com o segundo set É rapidinho É só o tempo de tomar uma aguinha A gente já volta Fica aí com a gente Fica aí galera Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, Jair Tom Obrigado aí pelos elogios Aí no nosso chat Valeu galera que tá assistindo a gente Quem não tiver seguindo aí no canal Segue lá Vamos que vamos Jogaço aqui na quadra principal Categoria Pro Muitos jogos de altíssimo nível Hoje aqui na Maré Mais tarde temos o Wiesinger Jogando com o Tanque Temos o professor aqui da Maré O Guhara Tem muita gente boa jogando Ali nas outras quadras Já soube que o Mateusão E o Lucas Que são professores da Arena SP Ganharam o primeiro jogo Já passaram pra próxima fase Da outra quadra ali Eu consigo ver o Jorginho Jogando com o Sansão Tem o outro Jeff Jogando ali na outra quadra Enfim Meu, repleto de jogaços Aqui na Maré Só jogão hoje Valeu Everton Obrigado Obrigado aí pelo comentário Obrigado aí Marco Salvo Júnior Tamo junto irmão Tamo junto Vamos que vamos Sacando com 2x1 Jeff Luiz Bola sobrou Entrou bem Botou pra baixo 0x15 Luizito no saque Bom saque Boa devolução Aqui do Fernando A bola sobrou alta Aqui pro Diego Uma boa troca Belíssima bola É o Fair Play É o Fair Play Que funciona aqui 0x30 Precisam demais Dessa quebra Pra empatar O segundo set Que jogo Que jogo Que jogo Fábio Gravas Que jogo Luiz respira um pouco Agora Estão gravando 0x30 Grandes jogos E muita emoção Luizito no saque Agora empurra muito bem Ali no back Ponto de manual Ponto de indicação De professor 15x40 Desculpa aqui Corrigindo o placar Agora entra Com a bola na mão Pena 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 Jeff 2x2 2x2 Empatam o set Precisam demais Desse Pra levar o jogo Pro Super Thai É isso aí 2x2 No placar Fernando no saque Se eu não me engano Responsabilidade Aqui a Grace Nunes Falando que joga demais Os professores Jeff e Luiz Jogam mesmo Os quatro em quadra Jogam demais Saque pra fora Agora 0x30 Muda o lado de saque O Fernando Consegue Funciona 15x30 O Luiz Não consegue a devolução Um saque baixo Difícil a devolução Desse saque E o saque vem pesado Se fosse você A bola voltaria curta Fabio Se fosse eu Era ponto de devolução Bola pra fora Agora 15x40 Consegue uma boa devolução Ali o Luiz Chance de quebrar De novo E pular na frente De novo Temos a Mariana Lima Aqui atrás Grande saque 30x40 Soltou o braço E arriscou Edson Fernandes Dizendo que o Luiz É um menino de ouro Sua mensagem Será vista Posteriormente Valeu Edson Obrigado Roberto Belíssima bola Do Jeff Surpreendeu Fecha o game Fazem 3x2 E pulam na frente De novo Que bola Fabio Sensacional Essa cruzada Do Jeff É uma bola lenta Difícil Porque quem está Aqui fecha O meio Esquece um pouquinho A paralela Que é o natural Do Beach Tennis E essa bola Quando ela é bem colocada É muito Muito difícil A gente pegar Surpreende demais Que nem disse o Daniel Rodrigues Que bola foi essa Marina Pina Beijão Eles arrasam Bruna Brás Joga muito Jogaço Jogaço Que delícia De acompanhar um jogo Como esse Pessoal Olha quem está aqui Mariana Lima Tem a Dani Aqui também Elas fazem uns eventos Sensacionais Aqui em Guarulhos Fala um pouquinho Do evento de vocês Olá Nós fazemos Os eventos Aqui na cidade de Guarulhos Voltado para o público Infantil Então agora Ultimamente nós estamos Realizando os eventos No Parque Shopping Maia E o nosso próximo evento Vai ser a Festa Junina Fiquem atentos E siga lá gente É arroba Dente de Leite Eventos É isso aí Tamo junto Tamo junto É o BT Canal A voz do Beat Tênis A voz do Beat Tênis A voz Aqui o Beat Tênis Tem voz Fabio 3 a 2 Jeff Luiz O Jeff vai pro saque Ele confirmou Ali o primeiro saque dele Quando os meninos Abriram 2 a 0 Se eu não me engano Fábio Ele ainda não foi quebrado Desde o primeiro set Acho que ele confirmou Todos os serviços Vem sacando muito bem Temos um belíssimo jogo Ali na quadra principal Agora conta com a sorte O Fernando A bola acaba quicando Na rede Fica curto Luiz não consegue chegar 0-15 Agora o saque do Jeff Fica na rede A gente elogiou bastante Né Diogo Tem que tomar cuidado Pra não zicar Pra não zicar Isso acontece muito No Beat Tênis Não é sempre que é filmado Mas todos os day uses Todo lugar Quando você elogia Próxima bola É sempre errada Agora A jogada de manual Saque e vôlei 1-2 Que que é isso Fábio Belíssimo ponto Galera participando no chat Valeu, valeu Gislene Lopes Valeu Maria Cristina Laila Vansini Todo mundo curtindo aqui O BT Canal Olha mais um rally bonito Agora ataque e defesa A bola acaba escapando 30 iguais Remaram e buscaram o game É altibola É altibola Agora tenta largadinho Luiz A bola fica na rede 30 a 40 Chance de quebrar E empatar o jogo Empatar o segundo set No 3-3 A bola que o Luiz tentou É uma bola muito difícil Se passa Seria sem chance Mas não passou Bateram um pouquinho De cabeça né Fabião Ali atrás do Jeff A gente vê a Bia Acompanhando aqui O jogo É grande abraço Bia Bia que cuida Faz um trabalho muito legal Com o Beat Tênis Aqui com o Instagram De um monte de gente Agora a bola fica Na rede Temos o Fantasminha Cadê o meu Fantasminha Cadê o meu Fantasminha É É o Fantasma Que não assusta Pra você que tá assistindo Mas assusta Quem tá na quadra Cria a tremedeira Cria a tremedeira 40 iguais É Você viu essa peitada ali Diogo Se sou eu Vou parar do outro Lado da lona Meu Deus Que comemoração E que vibração Sobrando energia Agora era um ponto De extrema importância O 4x2 é uma coisa 3x3 é outra Exatamente 4x2 É uma vantagem Muito muito boa Ainda mais quando O Diego e o Fernando Precisa vencer O segundo set Diego no saque Diego no saque Sacando com 2x4 Um bom saque Um pouco de sorte aqui Na segunda bola Muita sorte Passou Passou Bola passou É 15x0 15x0 Desculpa aí Agora o saque pra fora 15x0 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 Bom saque Pra fora Isso que é mudar A cantada no meio O Jeff Vai, vai, vai Out Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mas o Luiz Não foi Que homem na areia Que homem na areia 15x30 Chego no saque Saque muito importante Aqui do game O Jeff Acabou uma boa devolução Entra o Luiz E põe pra baixo 15x40 Chance de quebrar Fazer 5x2 Bola pra fora Agora do Jeff 30x40 Consegue descontar Primeiro das três quebras Agora O Jeff pede pra voltar Importantíssimo Esse ponto agora Saque bem baixinho Ótima devolução A bola subiu O Luiz Bate ali No fim da linha Foi pra baixo Quebra o serviço Fazem 5x2 Estão a Um game Da vitória Senhoras e senhores Que jogaço O que você Que tá em casa Tá assistindo Tá achando do jogo Comenta aí Mande a sua mensagem Comenta aí pessoal Comenta É muito importante Seu comentário Comenta aí Fala o que você tá achando do jogo Fala pra gente aí O que o Diego Ganha o que o Fernando O que o Fernando deveriam fazer A promessa de grandes jogos Ainda não será transmitida Mas nós teremos ainda A masculino simples B E masculino simples C Que ocorrerá Nas outras quatro quadras Mas Esse fenômeno aqui vai jogar Vou tentar né Tá voando em quadra Tá voando em quadra É isso aí Ó tem um cara aqui Chega aqui Chega aqui Mateusão já ganhou O primeiro jogo dele da Pro Já ganhou Já classificou Já passou né Mateusão Tamo classificado E vamos pro próximo Daqui a pouco Vambora Você tá jogando com o Laurinho Lauro Madureira Dois professores Madureira Madureira Que prometem dar trabalho Aqui no torneio Vieram pra Desbancar todo mundo Eu vim pra dar trabalho Pro meu parceiro Vamos Vamos pra cima Quem aparecer na nossa frente E rola o compressor Ô Matheus O que aconteceu com o cabelo Aí Matheus Ah vai começar o jogo Depois a gente pergunta Valeu Matheusão Parabéns aí pelo jogo Luiz no saque Sacando pra vencer O jogo Bola pra fora aqui 0-15 Sacando com 5-2 Agora o saque Fica na fita Consegue a devolução Espirra a bola Do Diego Que pena Que pena Fabito Que pena Que pena Maria Cristina Dizendo que o jogo Tá um show Tá mesmo Tá mesmo Tá um show Esse jogo Abraço Maria Cristina Luiz no saque Bom o saque Em cima do corpo Do Diego Que não consegue a devolução 30-15 Jogo muito bom Aqui na quadra principal É o BT É o BT Canal A voz do Beat Tênis Aqui o Beat Tênis Tem voz Belíssima bola agora do Diego Ele consegue uma boa devolução A bola do Jeff subiu Ficou a meia altura Ele botou pra baixo 30 iguais 30 iguais 30 iguais É importantíssimo Luiz confirmar Terminar o jogo Agora com a ajuda Da fita Ele vai lá Dá um beijinho Nela Chama de princesa 40-30 É match point É Chamou de princesa Abraçou e falou Meu amor É match point Saque rodado Bom saque É Terminou Fazem 6 a 2 No segundo Jeff e Luiz Passam pra próxima fase Comemoram demais Joguito Grande jogo Jogo aqui na quadra principal Apenas o primeiro do dia Apenas o primeiro do dia Grande jogo Luiz e Jeff foram muito bem Não deram chance Para o Diego e o Fernando Quando o Diego e o Fernando Foram encostar Eles impuseram o jogo novamente Entrosamento conta muito Fábio Com certeza Eles treinam juntos Jogam juntos Dão aula no mesmo lugar Então Vão pra churrasco juntos Sobrou entrosamento Em quadra Né Vencem 6 a 4 E 6 a 2 Conseguem uma belíssima vitória E passam adiante Assim como você já viu Que o Mateusão E o Laurinho Também passaram A gente já tem Pré-classificado O Tanque O Wiesinger O Guhrara Também já tá Na próxima fase O próximo jogo Aqui da quadra principal Joguito Dá pra anunciar já? Qual que é? Próximo jogo Aqui da quadra principal Chegando aqui Com a nossa arbitragem Estamos verificando Qual que é o próximo jogo Aqui na quadra principal Enquanto isso A gente já volta Vou soltar um intervalinho Põe um intervalinho A gente já volta Já vai falar pra você Qual que é o próximo jogo É só categoria Pro hoje Só jogando Meus amigos A gente entra no país Todo mundo A gente entra no país Transcrição e Legendas Pedro Negri Aproxime. Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, com cerca de 30 milhões de espécies de animais em sua fauna. Somos apenas parte de um todo que há séculos nos dá muito mais do que recebe. A economia do futuro é feita por pessoas que pensam no agora. Sustentabilidade não é mais uma escolha, é a única opção. Amazônia quer. Estamos de volta aqui direto da Arena Maré Beach em Guarulhos. Só para anunciar que o nosso próximo jogo é Gustavo Rara e Cauê Rubertoni contra Lauro Madureira e Matheus Pugliere. Jogaço. Laurinho e Matheus são professores da Arena SP. O Guarulhos é professor aqui da Maré Beach. O Cauê Rubertoni joga demais. Joga muito. Ele está muito bem. Realmente nós teremos um jogaço pela frente. Esse jogo está marcado para daqui a... Seis horas está marcado. Quarenta minutos. Está marcado para as dezesseis horas. Então você que está com a gente tem um compromisso marcado às dezesseis. É isso aí. Com Laurinho e Matheus contra Guarara e Cauê Rubertoni. O Fabio, o Gustavo que joga em casa, com a torcida, todo mundo a favor. O Gustavo treinou muito, muito essa semana, o Gustavo. E eu acho que vai dar Gustavo, hein? Estou torcendo para o Gustavo que ele está na casa. Eu vou narrar de forma imparcial completamente. Porque são quatro amigos em quadra. Sim, lógico. São quatro pessoas sensacionais em quadra. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou torcer para o Guarara. Então eu vou torcer para ter um belíssimo jogo. Eu vou continuar em cima do muro. Eu tenho certeza que é promessa de um jogaço. É um jogo... Vai ser um jogo muito importante. Um jogo... Acredito que para o Gu, né? Que estava falando a semana inteira. Será um jogo importante para ele e tal. Os alunos dele assistindo. Esse é muito importante. Não tem obrigação de ganhar o jogo. Mas eu acho que ele vai fazer um grande jogo. Porque o Beat Tênis é isso. É você participar. É você mostrar para os alunos que você faz um bom jogo. E é isso que importa. Olha quem chegou. Se o BT Canal é a voz do Beat Tênis, esse é a voz dentro da quadra. Baixa um pouquinho aqui. O O O é característica, meu. Como belíssimo jogo. Uma boa estreia, né? Bom, foi muito bom. A gente, claro, começou nervoso. O primeiro set ali. Mas a gente conseguiu encaixar ali os pontos e também manter a energia, né? Que é fundamental. Se não jogar feliz, aí não tem graça. É um ponto forte, né? Teve alguns momentos do jogo meio delicados, né? Vocês tinham 4x1 no primeiro set. De repente tomaram dois games seguidos. Ficaram com 4x3. Fizeram 5x3. Tomaram 5x4. Ou seja, o primeiro set muito ali no detalhe, né? É, foi muito no detalhe. Eu estava com a dificuldade de encaixar as devoluções. Algumas bolas também estavam indo fora e eu tentando pegar. Mas aí, que bom que deu certo. Fizeram muito bem os 6x4 no primeiro set. Aí, o segundo set. Começaram com 2x0. Tomaram 2x2. Tiveram 40 iguais ali no game de 3x2. E ali, deslancharam. Aí, foi embora e deu tudo certo. Agradecer a torcida de sempre. Parabenizar aí a Maré, Diogão. A transmissão de vocês está sensacional. É isso que o Beach Tênis precisa. Meu professor Jefito! Fenômeno! Obrigado, hein? Fenômeno! Fenômeno! Crack! Boa, craque! Olha só, quem está aí também. Traz aqui na nossa transmissão a dona Bia. Vem, Bia! Bia do Estação Praia. Bia, que também está envolvida no Beach Tênis já faz tempo. Bia, conta um pouquinho do seu trabalho no BT. Olha o Luiz comemorando aqui. Baixa aqui, Luizito! Vamos! Força, cavalo! Cavalo gigante na quadra. Boa! E você, Biazinha? Eu estou para a torcedora, né? De torcedora, eu estou número 1. Bia, comemorando demais ali. Sempre junto com os meninos do Estação Praia. Bia que trabalha com o Beach Tênis também, né, Bia? Eu trabalho lá na Estação Praia, fazendo a área de marketing, organizando os eventos. Inclusive, queria parabenizar o Maré porque está demais aqui. Muito legal. Quem vai vir jogar amanhã, boa sorte. Continue acompanhando aqui a transmissão do BT Canal. Tamo junto, Bia. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Valeu, Bia! Ó, esse cara aqui. Esse cara aqui sabe demais. Não só aqui com o microfone na mão, mas toda essa organização aqui passa nas mãos desse cara. É uma alegria ter você com a gente aqui no BT Canal. Diogo, você é um cara importante não só para nós aqui do canal, mas importante para o Beach Tênis, para o desenvolvimento do Beach Tênis Amador. Parabéns pelo teu trabalho, meu irmão. É, aqui na Maré foi um casamento perfeito porque a Mari e o Dalto manjam muito de evento. A gente acabou somando todo mundo o conhecimento de cada um e aí por isso que está essa estrutura maravilhosa. Todo mundo tem uma mãozinha ali, todo mundo participou. A Mari, o Dalto, o Ricardo, toda a equipe tem uma mãozinha, toda a equipe está de parabéns. Ninguém trabalha sozinho, todo mundo faz as coisas junto e quando junta pessoas que entendem do negócio, que trabalham com o negócio, que tem amor, dedicação, aí dá esse resultado que é essa estrutura maravilhosa. Sensacional, agradecer a nossa equipe técnica aqui, Regis, Ribeiro, Thales, agradecer você que está assistindo em casa, continua aí com a gente, quatro horas a gente volta com esse jogaço, Gujara e Cauê Rubertoni contra Lauro Madureira e Matheus Pugliani. Você vai continuar em cima do muro ainda? Eu não aposto em ninguém, se tivesse que botar uma moeda, eu não tirava. Você vai continuar em cima do muro ainda? Completamente em cima do muro. Ah não. A minha torcida é para que você aí em casa tenha uma grande transmissão, para que a gente acompanhe um belíssimo jogo. Agora, se você perguntar para mim quem eu acho que vai ser campeão do torneio, eu falo. Quem vai ser campeão do torneio? Não pode cair em cima do muro. Quem vai ser? Aí, eu vou deixar para daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai responder. Daqui a pouco eu vou responder. Eu também vou responder quem eu acho que vai ser campeão do torneio. Daqui a pouco eu vou responder. Eu acho que vai dar zebra. Ó, ó. Eu acho. Eu já não acho não, hein. Eu acho que vai dar os favoritos. Vai dar zebra. Vamos, Gui. Mas quem é o favorito aqui? Hã? Tem o Jeff, tem o Luiz. Tem um monte. Tem o Gui, o Cauê. Tem o Lauro, tem o Matheus. Não, mas... Tem o Jorginho, quero saber. Tem o número 20 do mundo aí. Ih, tem o 20 do mundo aí, hein. Tem o 20 do mundo. João Wiesinger vai jogar aqui hoje, hein. Tem o 114 do mundo também. Vai jogar com o tanque, hein. Essa é a dupla favoritíssima. Mas no beat tênis, amigo, quando você entra ali na quadra... Tudo é possível. Todo mundo quer ganhar. Basta a gente ver o que aconteceu com os azarões essa semana no Campeonato Paulista. Os grandes caíram. Não existe mais. Quem entra na quadra, entra pra vencer. Não importa quem tá do outro lado. Essa é a grande sacada do esporte geral e principalmente do beat tênis. A gente teve no BT 200 recentemente. Pô, sensacional. Sensacional. O Cap e o Ramos perderam a final. Perderam a final. Perderam a final pro Russo. Pô, jogaço. Jogaço. Jogo maravilhoso. Quando a gente coloca quatro caras ali, todo mundo quer ganhar o jogo. Então, ó. É isso aí. A gente vai pra um comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui direto da Maré Beach. Tamo junto, meu irmão. Vamos que vai. Tamo junto. E ainda bem que viraram. Vocês sabem no banheiro. Quase no banheiro. E ainda bem que viraram. Aproxime A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, com cerca de 30 milhões de espécies de animais em sua fauna. Somos apenas parte de um todo que há séculos nos dá muito mais do que recebe. A economia do futuro é feita por pessoas que pensam no agora. Sustentabilidade não é mais uma escolha, é a única opção. Amazônia quer. Amazônia quer. Amazônia quer. E aí 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 De estar preparado para um próximo jogo Você vem frio Você ainda tem um pouco do nervosismo Até você pegar o time da bola Toda essa situação Então eles tem uma certa vantagem Muito importante isso Quanto mais quente melhor Você vê até que o Cauê e o Gu Vieram para a quadra antes Começaram a bater bola bem antes Não tinham feito esse jogo anterior Agora o Laurinho e o Gustavo Estão entrando No horário combinado As 16 Olha o estilo Põe a imagem da quadra no ar Põe a imagem da quadra no ar Olha o estilo do Mateusão Ribeiro Vou pedir para o nosso câmera Fecha no cara da bandana ali Ele vai mandar um beijinho aqui para a câmera Dá uma olhada Fecha no cara da bandana É a famosa Juma do Beat Tênis Que fenômeno Mateusão É um dos caras mais carismáticos E queridos do circuito E é um cara que subiu muito rápido Como ele melhorou o nível dele De forma assombrosa Eu acho que ele não está dormindo não Eu acho que ele está treinando De noite e de madrugada Ele deu um up no jogo dele Absurdo Vem treinando bem né cara Acho que a galera vem se empenhando Nesses treinos Tem crescido muito a modalidade Isso com certeza Todo mundo está acompanhando aí E meu ele E assim Ele tem o Laurinho do lado dele ali Que é um cara muito cabeça Tem muita mão né É um cara muito cabeça E assim Ele prepara o jogo Deixa o Mateuzinho tranquilo ali Para comer a rede Ele está muito rápido O Gu Hara também Evoluiu o jogo dele De forma impressionante Foi um salto Todo mundo que está aí na quadra Fez um salto assim Voaram né Os caras eles tiveram Eu acho que eles falaram assim Agora a gente vai viver De beat tênis A gente vê essa evolução De todos os atletas Assim O Gu Hara é um cara que Eu tive a honra de jogar um tempo Alguns torneios aí Excelente pessoa Ah o Cauê também né Recentemente a gente Estava indo bem Alguns torneios São dois caras Que eu vou falar O Cauêzão Vai aproveitar bem Aquela bolinha de meio ali Vou falar para o Laurinho ali Tomar cuidado Com aquele lobizinho No back dele Que o Cauê está com uma mão E são quatro jogadores Muito velozes Muito rápidos né Tirando ainda que o Mateusão É um armário De altura Difícil Sobe muito né Tem um saque pesado também Não dá para apostar Eu acho que é muito difícil Se tivesse aqui Uma casa de apostas Meu amigo Apostar num ou no outro Você tem 50% de chance De acertar Não tem a time mais Para um lado ou mais para o outro Exatamente Aí vai do conhecimento E vai da frieza De cada um ali Dentro da quadra E vai do dia De cada um também né Brunel Tem essa né Às vezes está entrando Está com mais sorte A gente tem uma certeza Um excelente jogo Vai sair E a gente pode contar Com o Mateuzinho Aí dando aquelas cravadas Dele que se ele tiver a bola Foi o que você comentou agora Fabião Ele está muito rápido E assim Ele explora muito Essa questão da bola baixa Já para ter a próxima bola Entendeu Então Constrói bem né Exatamente isso Exatamente isso Constrói bem Olha Promete demais Agradecer muito O Brunão Aqui do meu lado Bruno Cruz Professor da Arena Teó Grande abraço Para o Dani Lá da Teó Inclusive a Teó Teve recentemente Aqui na Maré Fazendo um baita encontro Sim Tivemos desafio aí Da Maré Beach Com a Arena Teó Agradecer Minha querida Arena aí Espero que todos estejam acompanhando aí Youtube BT Casal Agradecer ao Fabião novamente Pela oportunidade E assim Cara Foi um evento bem bacana Aquela coisa mais Família Amistoso A galera sorrindo Tem a certa Tem a rivalidade Mas é uma coisa mais Amistosa O Beach Tênis Ele tem uma coisa muito interessante Que é essa questão do fair play É óbvio Quem entra na quadra Entra para ganhar Não entra para perder Entra para vender Muito caro O jogo Ninguém Vem até aqui Para perder Mas tem uma coisa Mas tem uma coisa que quando começa o jogo Sei lá 98% das vezes A gente vê as pessoas se abraçando no final Um cantando se a bola foi realmente dentro ou fora Para o outro Um fair play muito legal né Não vou falar A galera está bem assim Disciplinada com essa questão Do que acontece na quadra De manter a ética Até porque A maioria dos atletas que estão ali Eles são professores também Então conta muito essa questão da imagem Sabe De ser ético De ter esse fair play dentro da quadra Acredito que muitos alunos estejam assistindo E querendo tipo prestigiar seu professor Olha lá ó Samurai Olha o samurai Isso aqui que vocês estão ouvindo É o barulho na arena A favor do professor da casa Guhara Grande jogo na quadra Quadra principal E depois a gente tem nada mais nada menos Do que o top 20 João Wiesinger jogando aqui com o Tanque Vai ter Logo na sequência hein O próximo jogo depois desse A gente já vai ter o Wiesinger e o Tanque Aqui na quadra Não saiam daí galera Não percam essa oportunidade É o Tanque com o Joãozinho Excelente jogo também Excelente dupla E a chance das outras duplas Que são Azarões nesse caso Mostrarem um baita de um beat tênis Caso consigam uma vitória Sempre tem zebra em torneio Caso consigam uma vitória É aquela vitória pra guardar Dentro do coração né Vai ser o jogo da vida Vai ser o jogo da vida Isso que é a dificuldade né Quem tem o outro lado joga o jogo da vida né Joga o jogo sem compromisso né Exatamente Joga soltinho Livre leve e solto E vou falar Essa oportunidade acho que Muitos atletas aí estão Eles estão procurando aí Treinando e Assim É o que a gente fala A hora que você tem um cara desse do outro lado Tem o nervosismo Mas também tem a alegria Sabe Tem a satisfação de estar dividindo a quadra Com essas feras aí Galera tá chegando aqui no nosso BT canal A voz do beat tênis Galera obrigado aí Vocês estão assistindo Carina Santos Shape Gislene Lopes Felipe Munhoz Rafael Camargo Vitor Soares Dequinho 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 torcendo aqui pro professor hein Torcendo aqui pro Mateusão E pro Laurinho Os professores da SP Grande jogo pela frente Bruninho 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 Vai Toma sua aguinha Dá aquela hidratada Que haja a voz aqui O jogo promete Regis Nosso diretor de corte Pode botar a tela inteira Os meninos estão acabando aquecimento É o BT canal A voz do beat tênis Vamos que vamos Galera chegando Ana Paula Gomes Tamo junto Matheus Space Você mandou a sua mensagem A gente tenta se comunicar Na medida do possível Vamos falando com todo mundo aqui Vamos que vamos Brunão já ficou em cima do muro Não quis arriscar quem é favorito Eu tô com ele Tô em cima do muro também Difícil saber quem leva essa hein Vou falar Fabião Eu adoro aquela sensação A gente fica do lado de fora Vendo a galera jogar Cada vez o jogo vai evoluindo E aí tem aquela situação do torcedor Uma coisa você pode ter certeza Vai todo mundo torcer Pra ir pro super tie break A galera sempre fala Se tiver super Só que a galera fala E os atletas Como é que ficam lá dentro Lembrando justamente Como disse o Brunel Categoria pró Rede a 1 e 80 Melhor de 3 1 a 1 Super tie Ou seja Se o jogo For longo Se o jogo for duro Ele deve levar Mais de uma horinha aí né Ah com certeza Fabião Com certeza acho que no mínimo aí Uma hora e meia aí de jogo A gente A gente vai Já pode esperar isso aí Sensacional Sensacional Brunão aqui nos comentários Casa é sua Meu irmão Vai trazendo todo o seu conhecimento Pro pessoal de casa Terminando a fase de aquecimento Aqui já Na fase de saques Aqui o Cauê e o Mateusão De um lado Do outro lado ali O Laurinho Com o Gu Obviamente que É interessante Pensar Que você sempre aquece Com o seu parceiro Nunca com o seu adversário Né Sim Então Isso daí a gente tem essa Essa É que assim Não sei se é por uma questão ética né Porque a gente normalmente O fato de jogar contra Né Já teria um certo reconhecimento Do adversário De bater bola contra Então A gente fica nessa dúvida aí Do que fazer Tem a questão da parceria Tem essa questão de como Como eu vou aquecer o meu parceiro E uma coisa Fabio Interessantíssima A gente viu o início do aquecimento A gente viu que ele estava ainda mais passivo Mais lento Mais calmo Mais tranquilo Começa a mudar o semblante Dos jogadores Você vê o Cauêzão aqui Ele já vai se concentrando muito mais Eles vão parando Essa questão de Ter De aquecer Já Numa intensidade mais baixa E a galera começa Tipo Entrar Na fase de concentração Você vê que eles vão fechando Assim o semblante Não de uma forma Tipo Ah Não tô Feliz Ou Sem sorrisinho Mas a questão de concentrar E já começar Entrar nessa parte do jogo O beat é um pouco O jogo de xadrez Quanto que a estratégia Bem montada Ajuda a ganhar um jogo Dentro dessa situação Febão A gente tem quatro atletas Que se conhecem assim É Eles estudam Eles não podem perder A questão do jogo próprio Da personalidade De mudar o seu jogo Mas eles trabalham muito Dentro de cada situação De como vai desenrolando Primeiro Os primeiros games normalmente Eles vão fazendo aquela situação De conhecer a quadra De ver como que cada atleta Tá se comportando De como cada atleta Tá se sentindo à vontade E aí eles vão traçando Essa estratégia Dentro de Do nervosismo do atleta Do adversário E dentro de como tá a mão também De como tá se sentindo à vontade Sensacional Já ali no para o ímpar Se você ganha o para o ímpar Brunão Você pede pra sacar Ou pra receber Depende de quem é a dupla adversária Como que você escolhe Eu vou falar Fabião Eu prefiro receber Eu já vou naquela situação Joga a responsa Pular do adversário E outra também Pra também começar A pegar o time Da bola Já tipo uma questão Mais estratégica De sentir a velocidade Do jogo Líbero Polineto Um grande abraço Tá te mandando Um abração Brunão O liberão Você tá brincando Líbero aí assistindo Líbero Um abração mestre Obrigado pela honra De tá presenciando A gente aí O Decão Também tá te mandando Um abração Decão da Act Ah Decão Mestre Logo mais Vamos marcar um treininho Tô esperando você me chamar Vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Eu quero esse convite também Vai começar O grande jogo Aqui na quadra principal Nos últimos acertos Ali No abraço final Na última conversa De um lado Gurrara E Cauê Rupertone Do outro Laurinho e Mateusão Jogão 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 Bom jogo Para os quatro atletas Torcer para que eles Façam um excelente jogo Que eles se divirtam Também na quadra E vamos pro play Fabião Santos Disse que você é aluno dele Brunel Fabião? Fabio Santos Vai começar Laurinho no saco E tá valendo o jogo Boa devolução Já começa mostrando Todos os seus truques E ferramentas Já tá valendo 0,15 0,15 Lauro no saco Belíssima bola Excelente bola Excelente bola Gurrara aproveitando ali A aceleração na esquerda Bloqueou a bola Num lobizinho ali no Lauro Começa muito bem aqui O Gurrara e o Cauê Laurinho no saque Saque bem rodadinho Bem baixo Eu costumo falar que essa bola Fabio Esse saque é o famoso saque Sonic Bola vem girando assim Absurdo É interessante eles começarem Com o Laurinho sacando Porque a gente sabe que o Mateusão Saca muito bem É alto Eles optaram pelo Laurinho sacando 15,30 Saiu um pouquinho agora 30 iguais É que eu acho Fabião Que o Lauro aqueceu Daquele lado Então ele deixou O Lauro começar lá Pra ele sacar do lado Que ele aqueceu O Mateus Olha lá a aceleração do Brabo Tomou conta da rede Viram o game Saindo de 0,30 Agora ele tem 40,30 Chance de confirmar O primeiro serviço do jogo Falei Você não pode vacilar Nessa bola no centro O Mateus Ele toma conta ali Jogador com envergadura Muito grande Mais um saque rodado Na esquerda do Gurrara Sensacional Ele quis a devolução vitoriosa A bola escapou Saiu 1x0 Confirma o serviço Mateus e Lauro E foram buscar um game De 0,30 0,30 Foram pra bagagem ali Excelente 1x0 Essa é aquela viradinha rápida Galera que tá assistindo a casa Já batemos mais de 100 pessoas Você que não se inscreveu ainda Se inscreve no canal Dá sua força pra gente Ativa o sininho Muitos torneios pela frente É esse fim de semana De torneio Todos os dias Aqui da Maré Beach Amanhã e depois de amanhã Nós temos as categorias amadoras Masculina Feminina E mista É a voz do Beach Tênis Aí pra vocês Gurrara no saque Saque forte Aqui em cima do Laurinho Boa devolução O Gur Chega com o backhand Joga na rede 0,15 Você vê esse saque dele Ele desce muito rápido Bom saque A devolução boa Laurinho joga lá no fundo Excelente A bola do Cauê Tivemos a presença Da bola aqui agora Cauêzinho mostrando ali Esse smash na diagonal Aqui buscando o back do Lauro Bem rodadinho Excelente bola Agora o saque fica na rede do Gu 15,30 Momento delicado do game Ponto importante hein Brunão Você vê Fabião Eles vão rodando bastante o saque Aquilo que a gente tinha comentado no início Pra entrar no jogo E sentir como que tá lá De novo Mais um saque Sem acelerar muito Fica na fita Fica na fita Eles vão lá Chama A fita de princesa Dá beijinho 15,40 Agora uma boa troca aqui De cruzadas Muita variação Belo lance Sobrou pro Mateusão Ele botou no chão E ele grita É uma máquina É uma máquina Ele não para Um dando energia pro outro Sensacional essa energia O Mateus ele fica o tempo inteiro Beliscando ali O adversário Ele gosta dessa situação Ele fala normalmente Quando a gente treina Ele fala que ele gosta de Pressionando Pressionando Esmagando o adversário Até o adversário não ter opção ali Começam muito bem Mateusão e Laurinho Abrem 2x0 Quebra o serviço do Gu E agora o Mateusão Vai pro saque Olha aqui atrás Laurinho Bate bem Não consegue O bloqueio Cauê Você percebeu a escolha do Lauro aqui agora Fabião Ele poderia ter acelerado a bola Ele viu que o Cauê adiantou um pouco Ele optou por rodar a bola Deixar o Cauê mudar a situação do jogo Escolha corretíssima Grande saque do Mateusão Senta o braço É um smash o saque Também o cara saca de cima pra baixo A envergadura do menino Ele pega a bola muito alta Só foi a gente elogiar demais É exatamente aquilo que a gente sabe Elogiou Queimamos Queimamos o cara 30x15 Galera chegando aqui na transmissão Manda sua mensagem Tamo junto É a voz do Beat Tênis Bom saque aqui Na 1x2 Agora se precipitou Se precipitou um pouquinho Essa bola ficou baixa Ele tentou acelerar no meio ali Abriu a cabeça da raquete A bola não desceu Roninho Gravaz Grande Roninho Meu brother Assistindo a gente 30 iguais Mateusão no saque Bela devolução Isso da devolução do Cauê Cauê agora É isso que eu ia falar Fabião Você percebeu a forma que eles estão sacando aqui O Lauro e o Mateus Estão sacando na formação de I E aí eles escolhem o lado Eles combinam onde o Lauro vai beliscar Se ele marca o Gustavo Rara Ou se ele marca o Cauê Só que o Cauê fez uma bela escolha ali Agora chance de quebrar e devolver a quebra 30 a 40 Passa a devolução Com um pouco de sorte ali no gol Quebra o serviço Descontam um pouco da vantagem E agora tem 2 a 1 É isso mesmo Vão sacar agora para voltar para o jogo Não deixar o Lauro e o Mateus abrirem ali uma vantagem Entendeu? O Gustavão ali fez o necessário né Fabião A bola veio venenosa Rodando muito Ele só devolveu O Lauro demorou um pouquinho ali para reagir E temos um 2 Agora para quebra valer Ele tem que confirmar o saque No saque o Cauêzinho agora Exatamente O Cauêzinho agora Certeza que ele vai Rodar essa bola bem ali no meio O Cauê ele é muito regular Ele gosta de fazer esse jogo mais cabeça Um jogo mais cadenciado Para abrir uma capinha de gordura né Vamos esperar e ver o que vai rolar Aqui torcida para o Cauê Karina Alves Vai Cauê Samuel Souza Você é louco Só os bravos nos comentários Essa é para você Brunão Samuquinha Samuquinha galera Esse daí todo mundo conhece Eu chamo ele de Ursinho É o Ursinho Carioso do Beat Tênis A Laís Firmino desejando Força Gu E o Roninho Brother Falando muito da transmissão Elogiando Valeu Lucas Silva Vamos Gu Vamos galera Galera do Beat Tênis É a voz do Beat Tênis Direto Da Arena Maré Beat Aqui em Guarulhos Dia lindíssimo Hoje Previsão de tempo bom Para todo fim de semana Como é bom Achar que tem uma previsão boa Brunão Só chove nessa cidade BT Casal né Fabião BT Casal trazendo esse tempo Maravilhoso aqui É Acontecendo céu azul Entendeu Todo mundo feliz Todo mundo jogando E agradecer a galera novamente Pela participação Pela audiência Bom o saque do Cauê 15-0 Não consegue a devolução Laurinho Mais um saque aqui Buscando o Lauro Sensacional Que categoria Que categoria Do Gu Muita calma Matheus fez certinho Puxou a bola Para o back do Gu Só que o Gustavo Foi mais esperto E puxou Com uma cruzadinha Excelente No back do Lauro 30-0 Entrando no jogo Muito bem O Cauê e o Gu Bola roda O Laurinho Não consegue A segunda devolução Errada no game 40-0 O Ateuzão vai lá Dá uma força Para o parceiro Se eu fosse o Laurinho Ajoelhava viu Fabião Para devolver esse saque Do Cauê Bola cai demais No joelho dele Agora Um lobby Para fora Tentou surpreender aí Caiu bem pertinho Da fita O Lauro ali Contou um pouco Com a visão de jogo Mas também um pouquinho Com a sorte 40-15 Agora um saque Para fora 40-30 40-30 O game estava tranquilo Está começando A ficar delicado Começando a funilar Ali a situação Não podem vacilar Não podem deixar O Matheus e o Lauro Gostar do jogo Cabezinho no saque Devolução aqui Do Laurinho Uma troca Olha Estava 40-0 Agora o Fantasminha Vai trabalhar Na transmissão Porque nós temos Um pânico Na areia É meu Fantasminha 40 Iguais Excelente jogo Bora do Matheus O Gujara agora Teve uma visão De jogo Fabião Que o Matheus Subiu ali Para bloquear a bola Agora eu te pergunto Na bola anterior Que o Gu teve um smash Lá na frente Não matou Exatamente essa bola Eu quero comentar Porque ele percebeu Que o Matheus Ia bloquear a bola dele Ele falou Vou optar por jogar Ela atrás Para ter uma segunda Bola mais fácil 2x2 Estava 2x0 Jogo empatado Agora 2x2 Bola do Laurinho Saiu 0x15 Casitinha Beijão Valeu meu amor Tamo junto A Paula Tá aqui torcida Para o Matheus E para o Lauro A Michelle Torcendo aqui Para a Maré Galera dividida Aqui no chat Que devolução Do Gustavo Muita calma Ele já conhece Um pouco do Matheus Ele sabe que o Matheus Gosta de entrar nessa bola Então ele acaba Pegando o Matheus No contrapé Ao invés de manter A bola na palma Paralela Que seria para o Forhand do Matheus 0x30 Game ficando delicado Demais Agora Ponto de manual Saque e volei O que ele fez ali Furou a quadra Matheusinho Furou a quadra Saque entrou bem Ali no back Do Cauê Acho que ele não esperava Ali Ela deu uma tocadinha Na fita né Fabião Atrapalhou um pouquinho O Cauê Ele mudou a direção Da bola Ele não tinha muita opção Bola pra fora Agora do Matheusão Tem três chances De quebrar o serviço E fazer o vira-vira Você viu que eles Começaram a se impor No jogo O Cauê E o Gustavo Aquela situação Que a gente comentou Fazendo feijão Com arroz ali Passando a bolinha Sentindo o jogo Ai pena O Cuco tentou Uma largadinha Que seria meio matadora Se ela volta Volta alta Mas a bola ficou ali Na fita Muito arriscada Muito arriscada Essa curtinha Que ele puxa Pra fora da quadra Aqui na direita Do Lauro De novo Ponto do manual Um, dois, quarenta Iguais O Fantasminha Vai trabalhar Fantasminha Vem Fantasminha Deixa os meninos Em pânico Pânico Quarenta Iguais Dois a dois Ponto De extrema importância Pro jogo Olha só O Matheusão Ele comprou o IPTU Da rede A bola não passa Ali Pontaço Jogou demais Que ponto maravilhoso Veremos se a Maria Beat Vai deixar ele levar A rede embora Ele optou A bolinha baixa Ali Fazendo Ele não Ele não puxou o lobby Porque ele sabia Ele já conhece O Gu e o Cauê Ele sabia que eles iam Pra uma acelerada Ali Então ele falou Vou deixar a bola baixinha Mexer Tirar a base dos dois Fez as escolhas perfeitas O Tadeu aqui Tadeu Borseto Dizendo que é iniciante No Beat Tênis Curtindo demais Essas jogadas Valeu Tadeu Estamos todos nós Curtindo A Paula Desejando aí Boa sorte pro Matheus Michelle Dizendo que aqui é Time Maré Tamo junto galera Esse é o BT Canal A voz do Beat Tênis Torneio sensacional Hein Brunão Muita gente boa Jogando aqui Organização Impecável Agradecer Maré Beat aí Todos os jogos no horário Muita gente bonita aqui É que é difícil ter Pessoa feia no Beat Tênis Né Fagão Vou falar Uma galera bonita Assim Eu acho que é a galera do esporte O esporte significa a vida Né Exatamente O esporte faz bem A saúde A qualidade E o Beat proporciona isso Porque independente do seu nível Da sua idade Você vai jogar com alguém do seu nível Você vai se divertir Vale a resenha Se ganhar ou perdeu Exatamente Trouxe Acabou trazendo Muitas pessoas Que já não faziam esporte Mais e Né Se encontraram no Beat Tênis Vamos voltar pro jogo E que saco A bola bate na fita Sai da recepção Do Laurinho 15-0 Laurinho ali Faz um carinho na rede Belíssimo saque do Gu Hara Mais um saque Mais uma fita Agora o Cauêzinho Mostra que é gigante Ali na rede 30-0 Ele toma conta também Ele toma conta Gu Hara Dois saques na rede Lauro dá uma risada aqui Veremos Grande Lucas Farquell Bigodon Assistindo a gente Valeu Luquinhas Luquinhas que já participou Muitas vezes comentando Atleta Pro Professor Tamo junto 30-0 Bom jogo A bola acaba saindo agora Saiu um pouquinho 30-15 Bela devolução Bela devolução do Lauro Bela devolução do Lauro agora Gustavo tentou puxar uma bola aqui De segunda bola no lobby Acabou não chegando bem nela Saque o Gu Hara Saque do Mateusão Agora a bola sobe O Cauê vai lá em cima Para buscar Boa troca de largadinhas A bola do Gu fica na rede 30 iguais O jogo é uma montanha russa De sobs e desces Vem aproveitar o detalhe ali E você vê O placar já mostra isso A galera está muito focada Para não deixar ninguém Abrir uma margem muito grande Saque ficou na rede Agora Não contou com a fita 30-40 Muita chance de quebrar e abrir Uma gordurinha aí no set 30-40 Bola para fora Quebra o serviço Fazem 4 a 2 Essa gordurinha eles não deveriam Ter deixado abrir Fabião Estavam bem no jogo Numa ascendente bacana Isso daí acaba dando Uma descida na adrenalina E agora E o Mateus sacando ainda Para fazer 5-2 Aí complica um pouquinho Já começou sacando muito forte 15-0 Outro saque muito bom 30-0 Se encaminhando bem aqui No set De repente o jogo dá uma escapadinha Muito rápido Não pode deixar Alguém fala Fez 2 a 2 ali Deveria ter continuado Belo gancho agora Optou pelo gancho no meio Aquela zona de conflito ali Aquele gancho baixinho ali Bem pensado O Guhara 30-15 Que bola do Cauê A devolução já foi incrível Colocou um silenciador ali na raquete E falou Laurinho Quero ver o que você vai fazer agora Nesse backhand aí 30 iguais 30 iguais 4 a 2 Ponto Muito importante Você que não se inscreveu ainda no canal Dá uma moral pra nós Se inscreve aí Curte Se inscreve lá no No Insta também É a voz do Beat Tênis Levando o melhor do BT Pra sua casa Agora o Laurinho Exagerou na dose Fez uma bola Agora que não era a melhor opção Entendeu Eles Deveria ter puxado essa bola pro meio Deixado o jogo rolar Entendeu Tentou acelerar O Matheus Olha ele de novo Olha ele de novo Olha ele de novo Força Ele grita Temos o Fantasminha trabalhando É o pânico na areia E joga a bola na rede Sacou meio rápido demais ali Não esperou Poderia ter aguardado um pouquinho Pensado um pouquinho melhor Pra pensar na vantagem né Fabião 4 a 2 5 a 2 Quem tá na pressão Coloca a bola do outro lado Deixa o Cauê e o Gujara lá se virar E o Matheusão que saca muito bem Teve de novo o saque dele quebrado Porque começou 2 a 0 Sim Aí ele empatou 2 a 2 Agora a gente teve 4 a 2 4 a 3 E agora se continuar dessa mesma maneira É o 4 a 4 Mas não serve isso pro Gui e pro Cauê Porque se continuar assim é 6 a 4 Se for nessa lógica não serve Vou falar pra você Agora veremos o que o Gujara e o Cauê vai fazer ali Eles tão conversando ali Uma vantagemzinha agora Cauêzão sacando do lado de cá A gente já espera aquele saque dele baixinho ali né E vamos ver o que eles vão Qual opção que eles vão buscar aí Pra não deixar o Matheus e o Lauro Buscar essa vantagem A Laís escreveu aqui Será que vai ser tudo no 40 a 40 O resto eu não posso falar ao vivo aqui Que ela escreveu no chat Haja coração viu Eu entendo você viu Entendo você Haja coração Jogaça e jogaça Agora no saque a dupla Gujara e Cauê e Rubertoni Vão sacar com 3 a 4 Precisam do game Paulinha tá pedindo a nossa transmissão Num torneio lá no Palmeiras Manda uma mensagem ali no Insta Pra gente num fechado ali Depois a gente conversa Paulinha Vamos que vamos Cauê e Rubertoni no saque Bom o saque Não tem devolução do Laurinho 15 e 0 Bela troca Belo Rali Vai lá no fundo Buscar essa bola O Matheusão Acelera aqui Olha Agora inteligente o Gu Bem jogado Bem jogado Mas você vê a jogada Fabião O Cauê o tempo inteiro Não deixando o Lauro e o Matheus Tomarem conta da rede Ele dá a curtinha E puxa o lobby de novo Pra mantê-los no fundo Muito inteligente O Fernandes Jogaço O Cauê e o Ubertoni Sacando com 30 a 15 Saque violento Aqui no back do Laurinho Erra de novo a devolução 40 a 15 Saquezinho venenoso esse do Cauê Eles trocam ali O lado da recepção Vamos ver onde o Cauê vai Desse lado aqui Eles também combinam Alguma coisa diferente Aqui pro saque Cauê no saque Aqui no back A bola sobe Aqui no fundo Muito bem O golpe de vista do Cauê Empatam o jogo Novamente né Fabião Eu acho que você tá bem no placar Você tá acompanhando Segue Eu falei Essa rotina não serve Pro Gui e pro Cauê Porque senão fecha 6x4 Pro Matheus e pro Laurinho Esse padrão não é Eles tem que mudar Esse padrão é agora Agora a gente vai ver Momento importantíssimo Do jogo agora A gente já sabe A gente já espera 4x4 Agora veremos aí A cabeça dos 4 atletas Saque do Laurinho Ele confirmou os dois Saques desse sete Até agora Bola do Matheusão Fica curta Fica na rede Tentou uma curtinha Muito curtinha 0x15 O jogo vai virando Aqui de um lado pro outro O tempo todo Eles estão dispostos A não deixar seguir o padrão Fabião Já começaram bem Primeira bola Passamos de 150 pessoas Assistindo Valeu galera Tamo junto Sextou Aqui no BT Canal Erra de novo Matheusão Ele que tava dominando A rede Errou duas bolas Seguidas agora 0x30 Abre uma vantagem bacana Aqui o Guarara E o Cauê 0x30 Podem jogar Mas a vontade agora Manter a cabeça E vamos ver O que o Matheus Ele foi lá Dá uma secadinha Lá na toalha Pra repensar Nas jogadas Que ele optou Então Agora tem que buscar Esse game aí Eles mudam o lado de saque Agora Ó O Laurinho vai sacar Do lado inverso O Matheusão Não consegue entrar De direito aqui Funciona 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 Fabião Funciona É uma coisa que a gente Sempre comenta Dentro do jogo Mudar a origem da bola Muda a origem da bola Pra mexer o adversário Não é só a questão De mudar onde você saca Entendeu Acaba mexendo também Como a bola Como essa bola Chega pra gente devolver Dá o lobby No Matheusão Não é moleza Fala aí O Cauêzinho Ali Você vê Ele não deixa Ele não deixa o adversário Bater um momento na base Ele é muito constante Amor Ele é muito firme Na mão Boa troca aqui Capricho Linda bola do Laurinho 30-40 Linda bola 30-40 4-4 iguais Muita concentração Ali no saco É importantíssimo Olha só o que aconteceu O Hugo 40-40 iguais 4-4 Pode chamar o nosso fantasminha Que esse é o ponto do set pra mim Brunão Esse pânico Agora o Lauro tirou esse pânico aí Fabião Mandou uma bola excelente ali na cruzadinha Ele tirou essa bola de baixo A bola acabou batendo na fita Atrapalhando o Guarra aqui Que tava adiantando bem A bola foi no milímetro exato Que ele precisava No momento exato Agora 40 iguais Vamos ver o que vai acontecer Com 4x4 Tava 15 e 40 Eles invertem a posição aqui na defesa também O Cauê e o Guarra E o Mateusão acaba deixando essa bola na rede A bola não tava alta Ela tava baixa Aquela bola que engana demais Ele quis puxar ela muito aqui baixa No backhand do Cauê Não deveria ter puxado essa bola aqui Vai pro meio Fazer aquela bolinha no meio Na zona de conflito 40 iguais Momento importante 4x4 Deixa o problema lá pro adversário Agradecer a galera aí Cento e Quanto, Fabião? Mais de 150 pessoas Assistindo Valeu, galera BT Casal crescendo Tamo junto, galera É o BT Canal A voz do Beat Tênis Agora na frente Pela primeira vez no jogo O Gustavo O'Hara e o Cauê Rubertoni Tem cinco Laurinho e Mateusão tem quatro Eles precisam botar a cabeça no lugar agora Porque é a primeira vez que eles tomam uma virada Sim Só que é o game do set Agora é importantíssimo Agora tem uma história também, né? Não é que você perde ou ganha o primeiro set Que você vai ganhar o jogo Porque num jogo tão equilibrado quanto esse Sair na frente é muito bom Mas não significa que não pode ter uma virada Ter um segundo set e um Supertile Sim O jogo ainda tá aberto sempre, né? Total, Fabião Total Temos o primeiro set Até porque se você acompanhar o primeiro set Aí tivemos um jogo Muito acirrado ali Muito equilibrado Entendeu? Os jogadores Todos os amigos aqui passam Fazem aquela gracinha Aqui com a nossa transmissão Todo mundo ainda rindo em quadra Exatamente Segue aquela Aquela resenha Veremos Como que vai desenrolar agora Esse set, galera Sacando com 5-4 Boa devolução aqui do Mateusão Os dois entram na mesma Faltou comunicação ali Fabião, ouviu uma casquinha? Pediu uma casquinha? O set bateu na outra A galera pediu uma casquinha aí, né? Essa bola do meio do Guhara Bem pensada Bem pensada Bora, Goel Bora, Bora, Goel Agora Saque pra fora 15 iguais Acabou não pegando legal na bola ali Como você tinha falado Fabião, temos um jogo ainda Um jogo muito acirrado Essa situação de abrir vantagem ou não Os quatro atletas ali Se mantendo constante No jogo Eu acredito que esse jogo vai Daquela De novo o saque Dá uma chance aqui Pro Mateusão e pro Lauro 15-30 Uma coisa é chegar no 5 A outra é fechar, né? Tem essa pressão também De como conduzir a situação O Guhara acho que Deve estar pensando muito ali No que fazer Mudou o lado de saque Consegue um bom saque 30 iguais Fica desolado Depois da devolução Ruim O Laurinho É, ele acabou pulando Que ele se cobrou Fabião Que ele acabou pulando Pra fazer a devolução Sendo que a bola desceu Na verdade foi meio que um susto ali Agora tem a chance da quebra Para empatar o set 30-40 Vou falar Aquela telespectadora Fabião Que estava gostando Dos 40 iguais Será que ela está ali ainda? Ela É tudo no iguais É tudo no iguais Será? Uma boa troca aqui Laurinho cobrindo o Mateusão A bola do Guhara fica na rede 5 iguais Quebra de novo O Laurinho e o Mateusão Empatam o set Jogo longo Aqui na quadra principal Bruno Como a gente falou Uma hora e meia Fabião A gente chutou Então 40 minutos de jogo 5x5 Primeiro set Excelente jogo Excelente jogo Eu estou gostando muito Eu estou gostando muito Vai sacar o Mateusão Mateusão no saque Cauê entra O Mateusão joga lá para trás Agora espirra a bola do Cauê E vai para a lua Aquela bola no biquinho ali Aquela bola no biquinho Infelizmente o Cauêzão Perdeu o time da bola ali Ele deu um salto Acho que antes do tempo ali Acabou dando um bico na bola Mas segue Segue bem 15x0 É a montanha russa Do Beach Tennis em quadra Agora a bola subiu O Mateusão falou Deixa que eu cravo Ele fecha a cara E fala Deixa que eu resolvo 30x0 Fez um buraco ali na quadra Brunão É a bola não voltou não Fabião Enterrou ali Vai ficar parêna Agora acaba forçando demais O saque Joga para fora 30x15 Alguns erros de saque Em momentos cruciais Aqui dos games Aquilo que você tinha falado Fabião Oscilando muito Oscilando muito Essa questão de uma dupla subir no jogo A outra cair A gente vê erros de saque Assim Que não devem acontecer Erros de devolução Mas 40x15 5x5 Bom saque Não tem devolução Saca muito bem agora o Mateusão No game de serviço dele Viram o jogo de novo É o vira Virou Fazem 6x5 6x5 Fabião Era 5x4 6x5 O jogo está muito acirrado Mas é importante lembrar Que mesmo no 5x4 Não teve 7 points Ninguém teve 7 points Não teve 7 points A galera ficou ali naquela Né Aquela pressãozinha ali Agora veremos Veremos O que o nosso Guhara Vai fazer com o saque dele Que nem dizia a Michelle É que jogo bom É jogo com emoção A Paulinha está falando Que adora os gritos É galera Jogo bom É jogo com emoção Esse é o Maré Beach E o BT Canal A voz do Beat Tênis Brunão 6x5 Que jogo hein É gostoso de assistir A gente que está de fora A gente sempre gosta De assistir um pouquinho Mais jogo Para ver como os atletas Vão reagir Olha Para nós que gostamos De Beat Tênis É uma alegria Ter um jogo desse nível E dessa qualidade É brilho para os nossos olhos A gente aprende muito Fabião A gente aprende muito Essa nova molecada E o que não fazer Os dois lados É a gente ter os dois lados É uma aula né Fabião É uma aula Cauê Rubertoni no saque Vai sacar com 5x6 Boa Bom rally aqui Agora uma troca de bola Na paralela Manteve muito bem O Laurinho Smash aqui na paralela 0x15 Três pontinhos Para o Matheus e o Lauro Saírem na frente no jogo 0x15 Agora Um ponto melhor que o outro Aqui hein Que rally hein Que acelerada Que bola do Gu Personalidade Fabião Personalidade Ele viu que o jogo Estava muito tocado Ele teve Ele teve que tomar Essa atitude Até para não deixar O jogo muito Até para crescerem De novo no jogo Entendeu Para dar uma Desabafada ali Aquela Chamar aquela energia 15 iguais Agora conta com a sorte Aqui no saque Essa hora que eu vou lá E dou até um beijo Na fita Olha lá O Laurinho vai lá de novo Olha lá Me fala com ela Pô Me ajuda Me ajuda Já são três Bom saque do Cauêzinho Tudo indica que nós teremos Um tiebreak Aquele saquezinho Na três Que a gente sempre fala Rodadinho Rodadinho Bonitinho Põe para jogo Zona de conflito E vamos ver o que acontece 40 a 15 Belíssima Que categoria do Laurinho Nessa paralela Jogou com a cabeça Fabião Buscou um smashzinho Rodou bem a bola Esperou a segunda bola Para puxar no back Do Guarra aqui 40 a 30 E agora o Cauêzinho Vai sacar onde Eles combinam ali A estratégia A jogada Eu acho que ele vai Para o meio Fabião Trezinha ali Segurança 40 a 30 Agora Acelera muito bem O Gu Empato O jogo 6 a 6 E eu quero te fazer uma pergunta Esse saque Estava dentro? Estava dentro Estava dentro? Estava dentro O Lauro pegou bem O Lauro pegou bem Que o Gu Ele tomou a rede ali de novo E chamou a responsabilidade Muito bem jogado 6 a 6 6 a 6 Vamos para um tie break De 7 pontos Normal O super tie É só jogado Se necessário O terceiro set Agora o primeiro saque Do Laurinho Do Laurinho O Gu Tim Guarulhos É muito baixa É muito baixa no back Eles inverteram a devolução Aqui o Mateuzão E o Laurinho Agora a devolução Do Mateuzão Subiu Aí o Cauê Entrou Deu a pancada No fair play Chamou no Sventaglio Ali né Para quem não conhece Esse fundamento No beat tênis Ou Sventaglio Ou Raybon Bela bola Cauê Zito 3 a 0 Caiu o saque Na linha 3 a 0 3 a 0 3 a 0 O Gu O Gu 3 a 2 Aquele saque Do Mateuzão Comprou ali O finalzinho Da linha A gente ficou Na dúvida Aqui no placar 3 a 2 Acabou entrando Ali Pegou o finalzinho Da linha Como o set Inteiro foi equilibrado O tie break Não poderia ser Diferente né Brunão Seguimos aqui né Seguimos 6 a 6 3 a 2 Gustavo e Cauê Cauê no saque Sacana com 3 a 2 Maurinho Avança muito bem Na rede A bola sobra Toca muito bem 3 a 3 Tava 3 a 0 Agora 3 a 3 Muda tudo É um sobe Desce maluco Montanha russa Ainda segue Cauêzinho no saque Bola aqui atrás Mas E o Gu Acaba jogando Esse meio Gancho Meio smash Na rede 4 a 3 É o vira virou Vira virou E eu acho que ele não esperava Essa devolução hein Fabião Ele avançou Pra possivelmente Dar uma entrada Na rede ali Mas o Laurinho Achou uma devolução Meia altura Surpreendeu né Laurinho sacando com 4 a 3 Agora a devolução Ficou na rede O Mateusão Entrou Ponto de manual No 1 5 a 3 5 a 3 Cadê os torcedores Da galera Será? É galera Mandando Se vocês ainda Estão aí Oi E se estão Tem mais de 150 pessoas Assistindo esse jogo 150 pontos Porque tem gente Em arena Assistindo em galera Agora foi no Quarto andar O Mateusão Lá em cima E agora eles tem 3 a 7 points Pelo menos hein É Laurinho passou aqui Brincando Dizendo o que? Falou que o Mateus Foi lá no céu Tocou as nuvens Pra esmexar essa bola Subiu lá em cima O Mateusão Botou no chão Agora Ele falou Deixa que eu resolvo Agora tem 3 a 6 ali No saque O Guhrara Sacando invertido De novo Boa devolução Bola subiu Laurinho Trocou muito bem Que belo ponto Aqui no final Agora subiu pro Gu Ele não tinha Posição pra bater Ele empurrou bem A bola do Laurinho Ficou na rede Ele soltou Aquele sorriso Ele quis dar um Backhand ali Meio tenista É Ele puxou um Backhand ali Meio Na Tentando fazer Alguma mágica Que a aceleração Do Gu Foi muito boa Ela acabou ficando Baixa ali 4 a 6 Consegue devolver O primeiro E essa entrada Do Cauê Morre na rede Quebram Não quebram nada Fecham o tie break Não precisa nem Quebrar o serviço Fecham o tie break Fazem 7 a 4 No tie Abrem 1 a 0 Em 7 Brunão Jogaço Jogaço Uma hora de jogo Aqui Muito bem pensado Aquele sobe e desce Mas assim Muita qualidade Muita qualidade Essa A gente está Tem uma galera Que pergunta Por que que oscila muito Nessa questão Por que que o jogador Sobe e desce Porque tem Algumas situações Onde você se vê Pressionado A subida do adversário Às vezes você tenta Fazer algo Para surpreender Então acontecem Esses erros Então assim Não é que O adversário Passa a errar Ele tenta achar Uma solução Tenta achar Uma saída Foi o que aconteceu Naquele momento Do início do set Com o Matheus e o Lauro O Cauê e o Gu Conseguiram manter o jogo E aí você vê 7x6 No excelente jogo 7x4 no tiebreak Olha lá Está dizendo que vai ter Super tie Anota aí Não sei Difícil Difícil arriscar Para o Brunão Poder tomar uma aguinha Chamar o rápido Break comercial A gente vai tomar uma aguinha A gente já volta Aí para o segundo set É um minutinho Galera Já já Fica com a gente Rapidinho Vamos Aproxime Amazônia É a maior floresta tropical Do mundo Com cerca de Vai começar o segundo set Senhoras e senhores Amantes do Beach Tênis Laurinho já começa sacando A devolução do Gu Acaba saindo 15x0 Vou falar uma coisa Agora importantíssima O Cauê E o Gu Eles não podem deixar cair Normalmente dá aquele banho De água fria Porque eles estavam muito bem No jogo E eles não podem deixar O Matheus e o Lauro Gostarem agora Manter a intensidade Eles tem que manter a cabeça E ficar ali Entendeu Pressionando Essa devolução do Gu É simplesmente incrível Ele colocou com a mão Ele amortece muito bem Essa bola Ele tem a mão muito firme 15 iguais Bola pra fora Na devolução Acho que o Gu Ele tentou Viu o Matheusão crescendo Ali na rede Tentou tirar A Cranbo tirando demais Você vê como é importante Essa presença do Matheus Aqui na rede Ele causa uma pressão Ali o Gu Ele precisa mexer a bola É o que a gente estava falando Anteriormente Ele precisa ter a personalidade De mudar alguma coisa Na jogada Agora mais uma belíssima Entrada ali do Matheusão Fecham o primeiro game Eles fazem 1x0 1x0 Lauro e Matheus Tem que ver Tem que ver Quanto que mexeu com a cabeça Aquele tie break Né Bruno Aquilo que você comentou Porque o jogo está em aberto Estão atrás 1x7 Mas não pode deixar Descolar agora né Certeza que eles devem Estar buscando energia De novo ali Conversando um com o outro Né Pra não deixar cair Essa intensidade Essa concentração Isso é muito importante Se não Se o Matheus e o Lauro Abrirem uma vantagem Pra eles voltarem Fica muito difícil Agora o Laurinho jogou demais Devolveu tudo 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 0x15 E você vê que é o estilo de jogo Que o Desculpa te interromper Fabião É o estilo de jogo Que o Matheus e o Lauro gostam Né Eles defendem muito bem Ah lá E agora E agora Porque a gente falou Só a evolução foi na rede 15 iguais A gente Tem que tomar um cuidado Com os elogios Porque É zica demais Belíssima bola Sensacional do Gu Buscou essa bola Debaixo da areia Deu um lobby no meio Ali 30x15 Gustavo Acabou surpreendendo Acabou surpreendendo O Matheus O Matheus já tava avançando Na rede de novo O Gu tá ajeitando ali A fita Gu rara no saque 30x15 O lobby bate no final Olha onde ele colocou a bola Essa bola é só aplaudir Exatamente isso Não tinha o que fazer 40x15 É o lobby vencedor Gu no saque Saque aqui Na 4x5 Acerta de novo A bola no finalzinho Da quadra Empatam Um a 1x1 Esse lobby na diagonal É muito bom Fabião É muito bom Porque você tem Ele é muito bom Ele é muito difícil É bom e difícil Tem que ter muita mão Entendeu Porque você acaba tendo Mais quadra Mais quadra Só que é o que a gente comentou Agora Você precisa ter uma mão Muito precisa No saque No saque o Matheusão Belíssima cruzado Ele é muito alto Ele é muito alto Ele cresce na rede Ele toma a conta E faz 15x0 Seguimos Seguimos né Fabião 1x1 1x1 15x0 Esse vai longe Para a nossa alegria Matheusão no saque Belíssimo o saque Sem devolução ali Para o Cauê Saquezinho na 5 ali Bem rodado Saindo da raquete do Cauê Ele não conseguiu Buscar ali 30x15 É o sextou Mete caral a voz Do Beat Tênis Que devolução do Cauê Você viu o que a gente Falou aquela hora Você viu o que a gente Falou aquela hora Do Cauê avançar E bloquear a bola Foi o que aconteceu Naquela hora Ele deu o lobby Mas o Cauêzão Fechou bem Eles conversam bastante Ali agora Mateusão Linda a bola do Mateusão Lobzinho chutado ali Aquele lobbyzinho chutado Com a raquete alta 40x15 Mateusão e Lauro Para fazer 2x1 Saquezinho na 1 ali De novo Muito baixo 2x1 2x1 Mateus e Lauro O Reg Para ficar patrinho Para ficar patrinho 2x1 Para ficar patrinho Vai para o saque agora, o Cauê e o Bertone sacando com um, dois, perdendo o primeiro set no tie-break. Precisam de qualquer maneira para seguir no jogo, vencer esse set. O Mateusão, ele entra muito bem nessa bola, né, Brunão? Mas você vê, Fabião, a construção da jogada, como que ela acontece? O Lauro, ele roda essa bola para sobrar uma bola para o Mateus. Põe o placar e tira os joguinhos. Muito bem rodada a bola ali, o Lauro, excelente jogado. Porque às vezes a gente acha que o Mateus que... De novo, boa bola do Mateus, 0-30. Temos um 0-30 aqui agora. Ponto delicado, hein? Bom, é o gamezinho. Eles não podem deixar abrir essa vantagem não, Fabião. Entra muito bem o Gu agora, hein? Jogada de manual. Samurai ali tomando conta da rede de novo. Entendeu? Tendo aquela personalidade que a gente citou anteriormente, né? Para buscar o game e para se manter vivo. 15-30. Agora devolução aqui no fundo. Olha a bola que o Cauê fez agora, Fabião. 30 iguais. Belíssimo ponto. Eles estão remando. Estava 0-30. Agora temos um 30 iguais. Precisa demais do game o Gustavo e o Cauê. Não pode deixar o Mateus e o Lauro abrir, hein? Aqui é um bom saque. A bola subiu. Sobrou ali para o Laurinho. Ele botou para baixo. Nem precisou de muita força, muita técnica, muita qualidade. 30-40. Chance de quebrar, hein? 30-40 agora. O Gui e o Cauê precisam aí tomar uma atitude agora para não deixar esse... 30-40. Entra muito bem o Mateus. Essa diagonal já é muito bem treinada por eles, né? Sim. O Laurinho bate na diagonal, ela sobra no back. Ele tenta voltar lá pelo meio. O Mateus toma conta e já baixa a bola, né? Exatamente o que a gente estava falando, Fabião. Ele prepara o pronto para o Mateus entrar na bola. Ele dá uma rodada nela para o Gutec levantar e o Mateus definir. Então, assim, é uma jogada já, tipo, meio que cantada ali. O que acontece muito bem. Maurinho no saque sacando com 3-1. Que bola do Mateusão, hein? Ele escondeu a bola, né? E detalhe, né? Ele é ousado, né? Ele deu a bola na cruzadinha. Devolvendo a olhada, né? Peraí, peraí, peraí. Maurinho no saque. Agora o Mateusão falou, não, 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 não. Aqui a bola não passa. Eu não consegui ver a raquete dele, Fabião. Eu não consegui. Ele foi tão rápido que eu não vi a raquete. Galera, o que você está achando do jogo? Escreve aí, manda sua mensagem. Quem está feliz com a vitória parcial até o momento do Laurinho e do Mateusão? Quem acha que o Gu e o Cauê ainda podem virar? A bola do Mateusão subiu tanto que quando ela caiu, o Gu acabou perdendo o controle dela, hein, Brunão? Ela desceu muito rápido, ele estava esperando ali, só que essa bola é muito difícil, Fabião. Porque ela vem numa velocidade, você acha que você está no time dela e ela cai do nada. 40 a 15, chance de fazer 4 a 1 e abrir uma boa diferença aqui no segundo set, hein? Vão ter que remar demais o Gu e o Cauê. Agora conta com a sorte o Gu. 40 a 30. Mateus dá uma elogiada na bola do Gustavo, manda um carinho para ele ali. Isso que a gente estava comentando, né, Fabião? O Fair Play, ele existe o tempo inteiro. E agora consegue o bom saque, erra a recepção. O Gu fazem 4 a 1 e estão a dois games da vitória, hein? Aquilo que a gente comentou, Fabião, não poderiam ter deixado, baixado a energia, deixar o Lauro e o Matheus gostar do jogo. Entendeu? Aquilo que você comentou anteriormente, você falou, vamos ver como que eles vão reagir com essa vitória parcial. Temos o resultado aí, ó. E no chat aqui, a torcida dividida. A Paula escreve que o Matheus e o Lauro vão levar. A Ana Paula diz que o Cauê e o Gu vão virar. É, meus amigos, não temos nada decidido. Mas a verdade é que o Laurinho e o Matheus estão quase com o pé na próxima fase, hein, Brunel? Eu acho que eles já estão ali programando ali, se manterem no jogo, não deixarem essa vantagem, tomar conta ali, da ansiedade. Porque, meu, o Cauê, eu vou falar, ele não entrega jogo, ele não sai de cima ali. E o Gu Hara também, ele é chato. Então, assim, veremos o que eles vão, qual vai ser a conversa deles dois ali pra tomarem uma atitude agora pra voltar pro jogo. Até porque a gente sabe que no Beach Tennis, meu, um ponto, às vezes, muda toda a trajetória do jogo, né? É a montanha russa do sobe e desce, assim, e pode acontecer de qualquer coisa, né? E é aquela história, né? Perdendo de 4 a 1, 1, 7 a 0, eles não têm mais nada a perder. Eles têm que ir pra cima, né? Soltar o braço, né? Certeza que eles vão jogar mais solto agora, entendeu? Esse solto é naquela situação que a gente diz assim, vamos jogar à vontade agora, o placar tá favorecendo eles, a gente não pode ficar, tem que ter personalidade agora. A questão é pra ver se o menino Matheus vai deixar. Olha a carinha dele, ele olha pra gente, ele fala, eu estou aqui e não vou largar. É o homem da bandana. É o homem da bandana! No saque, o Gu, boa recepção, bola na fita. 0,15. Bola na rede agora do Gu, 0,30. É, Fabião, foi o que a gente falou, a cabeça agora dá uma atrapalhada. O Gu precisa voltar pro jogo, ele precisa se manter firme ali, entendeu? Agora ele inverte o lado do saque, do saque anda com 0,30, 1,4. Agora consegue um bom saque, a bola do Matheusão acaba ficando na rede, 0,15, 0,30. Agora uma belíssima devolução, a bola acaba subindo, indo pra fora. Ataca bem a bola, o Laurinho, 0,15, 0,30, 3 chances de fazer 5x1, hein, Brunão? Abriram uma vantagem boa agora, entendeu? É aquela situação. Agora vai prevalecer a questão da cabeça ali e ver como eles vão conduzir esse jogo. Saque na rede do Gu, 5x1 pro Matheus e pro Laurinho. Agora vai sacar pro jogo o Matheusão que vem sacando muito bem com a confiança lá em cima, né, Brunão? Deixa eu falar. Ele confiante, sacando 5x1, tendo a vantagem. O Gu e o Cauê deram uma baixada ali na adrenalina, entendeu? Coisa que não pode acontecer. Ele errou o saque, jogou a bola no meio da rede e saiu dando risada, né? Porque foi tão ruim o saque que ele deu. Ele falou, alunos não repitam isso. Não passam isso em casa. Aí depois ele soltou o braço. Que bola do Gu! Que bola do Gu! 0,30. Do outro lado tem uma dupla que quer, de qualquer maneira, ficar vivo no jogo. Vou falar. Eles se mantêm o tempo inteiro ali. Eles não querem vender esse jogo assim barato. Agora um bom lobby do Matheusão lá atrás. A bola do Gu acaba saindo. 15,30. Sacando bem do meio. A bola subiu. O Laurinho acertou ali o finalzinho da quadra. Contou um pouco com a sorte ali. Ele até esperou. Você viu que ele até esperou para ter a certeza, né, que ela foi muito arriscada ali em cima da linha. 30 iguais. 30 iguais, hein, galera. Saque pesado. Tem o match point agora. Laurinho e Matheusão. 40,30, hein, match point. Belíssimo saque. A devolução ainda melhor. Que trocada de curtas. Que bola. Laurinho tocou. Fecha o jogo com muita categoria. Belíssimo ponto do Laurinho e do Matheusão. Excelente espetáculo, galera. Que espetáculo aqui na quadra principal. Que jogaço de beat tênis, hein. Para a alegria de alguns, para a tristeza de outros. Impossível que todos sigam no torneio. Mais uma grande partida aqui na quadra principal, hein. Isso que é legal, galera. Ó, a torcida inteira aplaudindo. Um excelente jogo. Excelentes jogadores. Você vê, o espetáculo, ele vale mais a pena, galera. O Matheusão ali, ele adora essa sensação. Ele adora essa energia de interagir com a galera. Agradecer todos que participaram. Parabenizar os quatro. Excelente jogo. É o que o Fabião falou. Infelizmente, uma dupla tem que ir para casa. Mas a gente teve um excelente jogo aí. Matheusão e Laurinho seguem vivos. Se você observar, vou pedir para o Regis botar os meninos na quadra ali, ó. Mostrar. Já entram para o aquecimento ali o Wiesinger com o tanque. Já entram para o aquecimento, que é o próximo jogo. Aqui é o primeiro deles. Eles não jogaram ainda. Então, eles entram antes para a quadra para aquecer. Ali a gente tem muita, muita experiência, muita qualidade. Pessoal que joga demais, né. Do outro lado, o Jeff Fito, cumprimentando o Wiesinger. Promessa de um espetáculo o próximo jogo. De mais um espetáculo. Então, fica ligado. Chamar o nosso break. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Brunão, obrigado, meu irmão. Galera, obrigado novamente pelo convite, Fabião. Agradecer ao BT Casal pela oportunidade. E agora, não saiam daí, porque teremos um excelente jogo aí. Joãozinho Wiesinger com o Fernando Tanque. Pode esperar o espetáculo, vai valer a pena. Até já, pessoal. Rapidinho. Um breakzinho aí na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 Continuem assistindo André Goldenberg, Gislaine Lopes. Ó o Dequinho, Dequinho Goldenberg, um abraço pra você, coisa linda. Ó o Dequinho, Deco, fenômeno, Dakti. Saque do Wagner, a bola ia fora, o Fernando comprou. Saque do Wagner, boa devolução, entrou bem o Jeff, lobby do João, é bola dentro, 15 iguais. O Johnny tá acostumado com essa velocidade de bola aí, né, ele fica paradinho e monta a defesa e se vier, vai voltar. Isso aí, Wagner no saque, tentou a dois, bateu na fita, Matheus. Ah, vou fazer o que, né, o cara não é, o cara é uma muralha, mas vambora. Sensacional, 15 e 30, boa devolução, tentou, curta do João, boa troca de bola, lobby do Fernando, é, o Jeff não conseguiu o gancho, bom lobby do Fernando. Eu acho que o Wagner não errou uma bola até agora, o Wagner tá jogando muito certo até o presente momento. 15 e 40, Wagner no saque. Boa devolução, ré. Aí devolve, Tanquinho. Esse devolve. Esse devolve, joga e joga. Devolve, devolve, joga e joga, é 2 a 0, comprou um pouquinho para Wagner e Jeff, porque é saque do homem. Saque do Johnny, quando eu joguei a simples contra ele, eu cheguei na arena falando que devolver o saque dele é igual jogarem um paralelepípedo na tua raquete. É uma delícia. Pesado demais, saque no João. Tentou a um e é isso, começou. Esse, esse, esse. Tentou e conseguiu. Esse, esse, esse de João é 15 e 0. Pra quem chegou agora, João, Vinziger, Fernando, Tanque, Wagner de vermelho, Jefferson Silva de cinza. É 2 a 0, 15 e 0 no game atual. É, Rodrigo Gouveia, Guilherme Amato, João no saque. Saque na 3. Matheus, é com você. Salve pro, salve pro Guiamato. Tamo junto. Matheus, esse saque na 3, é com você. Esse saque na 3, é o saque treinó. E a continuação fica por conta da casa. Sensacional. Saque do João, 30 a 0. Saque na 1, out e bola. O João, ele não tá sacando com toda a potência dele ainda. Não sei se é porque é o primeiro game de saque dele. Enfim. É, isso aí. 30 a 15, saque do João. Saque na 1. Ainda assim, ele não erra a direção, né? Saca muito bem. Foi boa bola. É 40 a 15. 2 a 0. João concentra. Saque do João. Tentou uma 4. Veio a devolução do Jeff. Lobby do Fê. Boa cruzada do Jeff na 3. Excelente smash do Jeffinho, hein? Repara no saque do Johnny, como a laçada dele é solta. Como a laçada é bonita. Ele solta o braço, o movimento, você que tá em casa, você que tá acompanhando, o movimento é lindo demais. Por isso que ele é número 20 do mundo. João novamente no saque. Wagner, uma curta. João tenta a curta e erra. 40 iguais. Chama você, Matheus. É o quê? Pânico? Pânico na areia, Jeffinho. Leonardo, deixa eu falar. O Vagninho tá jogando muito. Ponto final. Vagninho uma máquina. Tá calmo, consistente. É isso aí. O João. Boa troca de bola. Jeff tenta o beck do Fernando. Vagninho muito bem. A sorte contou. A sorte também conta pro outro lado. Vagninho uma máquina, hein? O que dizer de Vagninho? Não errou até agora. Tá sólido. Jogando simples. E acho que esse é o caminho pra jogar contra os atletas que são considerados de um nível muito mais alto. Enfim, tem que inventar muito. Põe a bola em jogo e deixa eles provarem a superioridade aí. O Vagninho tá assumindo isso daí e tá dando certo. Falou quem entende, falou quem sabe. Matheus Puglieri. Já falei várias vezes aqui. Matheus dá aula na areia, a S&P. Não sei se ele tem horário. Eu acho que não tem. Mas chama ele no Instagram aí. Passa o seu Instagram aí, mamá. Meu Instagram é Arroba Matheus Puglieri, o Matheus é com dois A. E eu que lhes falo, Diogo Cavallini, adiciona também no Instagram lá, arroba Cavallini Diogo. É isso aí. No Instagram eu tô bonito, tá, gente? Mas pode adicionar que eu tô lá. E eu tô com o cabelo bagunçado que eu saí do banho e vim correndo pra fazer a transmissão. E já jogo na sequência de novo. O time é muito vaidoso. Saque do Jeff, um, dois. Deitou o lobby, Jeff. João põe pra baixo. Boa defesa do Wagner, mas... Que sapatada do Tank, hein? Mas o smash do Johnny já tava difícil. O Wagner tirou a defesa e aí o Tank vem e maceta a bola. Saque do Wagner. Boa devolução, papai. Mucha, mano. Mucha, mano. Aqui tem mano para rogar, Tico. É, saque do Jeff. O atentou, mas Jeff fica, fica na rede. Desequilibrou, má. Desequilibrou. Uma para trás, mais duas é taco no chão. Te amo, Jeffinho. É isso aí. Saque. Tenta o Wagner. O primeiro erro do Wagner no jogo. E tá tudo bem. Vambora. Três a um, saque do Tank. Tank tentou sacar um, saque na dois. Meio em cima do Jeff. Quinze a zero. Esse saque no corpo é duro. Se não tiver com a base bem baixinha, fica difícil tirar a bola. Fê no saque. Pena, Tank. Acontece. Bolinha tá nova, tamo adaptando com a bolinha. É isso aí. Quinze iguais. Tanque no saque. Boa defesa. Ai, 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 ai. Que bola. Boa devolução do Wagner. De novo. E achou que a bola ia pra fora. Quando ele viu que não ia. Ele tentou tirar e toca a bola na rede. É isso aí. Quinze e trinta. Olha o Wagner, velho. Que bola. Que devolução do Wagner. O Wagner tá se mostrando um jogador de jogo grande, hein, Diogo. O que você acha, man? A personalidade, calmo. Ele não mostra se tá nervoso, se tá feliz. Ele tá... Tá jogando. Entrando, jogando. É, agora, Fernando viu que o Wagner tá bem. Vai no Jeff. E é isso, o jogo é isso, né? Esse trinta, quarenta no placar. Três a um. O Wagner no saque. O Wagner olha pro Jeff ali e fala, fica baixinho. É isso aí. É ele. Bola pra baixo de João Winsinger. É quarenta iguais. Pânico na areia, papai. É isso, pânico na areia. Mais um quarenta iguais. Terceiro, Diogo? Quarto quarenta iguais. Terceiro do jogo. Terceiro do jogo. É, tá fácil não, viu? Fernando no saque. Sacou bem o Jeff. Mais uma vez não devolveu três devoluções erradas do Jeff. É, o Tanque sacou bem esse game, né? Um saque, mas ainda assim sacou bem. Esse saque no corpo do Jeff tem funcionado, né? E... Três quarenta iguais. Olha como que o quarenta iguais pode mudar a cara do jogo, hein? Só um. Só um. O Tanque cantou out nessa bola, mas eu acho que tava bem dentro. O Johnny tirou um gancho lento ali pra ter tempo de voltar. E é isso. Zero quinze. Excelente essa bola do Tanque, hein? Excelente, excelente, excelente. Um, quatro. Zero trinta. Wagner no saque. Bom saque. Bom saque pro Guieri, bom saque. O Johnny falou pro Tanque perceber que a devolução tá baixa e tentar entrar de direita nessa. Na anterior, né? Isso aí. Bom. Bola bate na fita, que pena. O João tava muito bem na bola, bateu na fita, tirou um pouquinho dele, né? Mesmo batendo na fita, ele se incomoda de não pôr a devolução em jogo, né? Muito jogador se perdoa nesse caso e não é o caso dele, não. Isso é importante. Por isso o cara é o número 20 do mundo, né? É, papai. O buraco é mais embaixo. Boa devolução. Wagner tá jogando muito. Boa troca de bola, paralela. Tentou pôr pra baixo o Tanque. Que isso! Aí é qualidade. Aí é qualidade. Qualidade. Cadê o símbolo da qualidade no BT Canal? Tanque jogou muito. Ele prepara o ponto pra que o Johnny possa entrar e fazer a finalização na próxima bola. Volta a dizer, vagninho sólido, hein? Race na 5 agora. É isso, de novo. 40 iguais. É pânico. Pânico. Pânico na areia. Diogo Cavallini. É isso, Matheus Puglieri. Pânico na areia. Mais um 40 iguais. O quarto 40 iguais da partida. Wagner no saque. Responsabilidade. Sacou no João. E é isso. Ué? Eu fiquei na dúvida agora se o Jeff confundiu o combinado do saque. Porque 4-5 ele deveria ter fechado a quadra mais pra lá, né? E essa devolução pegou muito ele de surpresa. Exatamente. Falou quem entende. Seria também talvez um saque de segurança, né? Mara 3 ou... É não, acho que o saque até foi bom no corpo do Johnny. Mas eu acho que o Jeff deveria estar um pouquinho mais pra lá. Bom, enfim. 5x1, Johnny sacando e Ace na 1. Ace na 1. Ace na 1. Foi bom o saque. Ace na 1, 15-0. 15-0, 5x1. Bom, lembrando que eu pego o vencedor desse jogo, hein? Eu já tô analisando aqui pra ver o que eu faço. Que pena. É... Wagner cometeu o segundo erro no jogo, que tá muito bom. Wagner tá muito bem no jogo. Pouquíssimos erros. Segundo erro no jogo, se eu não me engano. Lembrando que o Wagner, ele joga com o Joãozinho, né? Os dois são da Limão Tênis. E agora ele falou que tá rodando os parceiros, enfim. E tá se mostrando um jogador aí. Tô no saco. É, é isso aí. O Matheus, eu não sei se é bom ou é ruim rodar o parceiro. Aí você que é pró, você que entende. Pra quem tá começando é bom na pró. Eu acho que tem um momento. Eu acho que tem que saber o momento. Eu acho que é muito importante a construção de uma parceria. Isso é fato. E isso faz muita diferença. Só que ainda assim, se você ver no mais alto nível do profissional, acontece essas rotações também. Tipo Doriano Becatioli e Boletinari. Enfim, Nikita e Giovannini. Bom, acontece. Bom, bola. Out, como foi essa bola? Ah, boa. Qualidade. Olha o saque do João na 5. Qualidade. Termino o primeiro set. 6x1 para João Vinsen e Fernando Tanque. Matheusinho, e aí, cara? Eu só dei um toque no Vagninho e falei que ele joga. Eu acho que é isso. Eu acho que... Eu fico feliz em ver a evolução dessa molecada. Eu acompanho ele já faz um tempo. A gente costuma fazer alguns torneios na arena. Todos ele jogou. E eu tenho acompanhado a evolução deles. E pra mim é interessantíssimo ver esse jogo rolando sentadinho aqui de fora, né, Diogo? É isso aí. Pra gente que trabalha com o beat tênis, a gente torce, a gente espera, a gente fica ali, a gente faz de tudo pra ver essa galera realmente evoluindo, pra ver novos talentos surgindo. Isso faz muito bem pro esporte. Quem tá lá em cima, gente, tem que puxar a garotada, tem que puxar a molecada, porque isso é bom pra você que tá em cima, é bom pra quem tá embaixo e é bom principalmente pro esporte. Exatamente, Diogo. Falou quem entende. Roubei tua frase, hein, pai? É isso aí. Ó, vamos, segundo set agora, Jefferson no saque, tentou a 5, o João foi muito bem, boa troca de bola, o João tenta a curta, o Jeff foi bem na curta, mama mia, eu já ia falar mucha, mano, mas a bola foi out. Tudo bem, tem que ter um grassejo, né, pai, pra brilhantar a partida, eu sou a favor, hein. Saque na 5 novamente, e a sorte está do lado. Chore. É isso aí, 30 a 0, Jefferson no saque. Tentou a 5, out bola. Tem que ter paciência, não tem jeito. O Vaguirinho vai pra cima, velho, eu gosto de jogador assim. Fenômeno, fenômeno. Ele é uma máquina, ele é uma máquina. Ei, Vaguirinho, fenômeno. O Vaguirinho que tá com a camiseta da Saruê, nossos amigos da Saruê, um grande abraço. Inclusive foi no Saruê que eu joguei a simples contra o João Wiesing, ele tomei, ele é um sacode. Boa bola, boa paraela do João, tenta o lobby na paraela do João, pois pra baixo o João é fita. Boa bola no finalzinho da linha. O smash do João é um golpe muito bom que ele tem, acho que é um dos melhores golpes que ele tem o smash. Ele é muito alto, ele tem uma envergadura muito grande e ele é rápido de perna. O João, pra quem não sabe, é de Guarulhos, era de Guarulhos, nascido em Guarulhos. É o número 20 do mundo, o tanque é o número 92 do mundo. Os caras mandam muito bem, os caras fazem um bem enorme pro beat tênis. Pena, 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 é 1x0 para João Wiesing e Fernando Tanque. Estou também com o futuro top 10 do mundo aqui, hein? Matheus Puglieri. Que Deus que ouça, meu camarada, tô trabalhando pra isso, pai. Vamos pra cima. Vamos chegar lá, lembra do meu, eu profetizei, o Diogo profetizou. Lógico, eu vou lembrar e aí a galera do PlayBT vai falar, quem é o melhor comentarista, o melhor narrador? Eu vou falar, Diogo Cavallini. É isso mesmo. E adentro dessa bola, João, foi muito bem. Tava boa. Out bola. Eles tem que saber que nesse nível a bola vai voltar com mais qualidade do que o normal. Então a defesa tem que estar montada de uma maneira melhor, tem que atacar e se preparar pra fazer o próximo ataque, porque a bola vai voltar. João no saque, é, saque na 3. E aí, tá bem? É isso aí, gente. Tá na mesa aqui, Rafael Troiano na mesa, é isso mesmo. Só tem fenômeno aqui na mesa, hein? João no saque. O põe pra baixo, é isso. É isso. O saque do João, ele vem de uma angulação diferente pelo fato dele ser alto, né? Tenta colocar pra baixo o João. Out, o tanque leva a raquete muito pra trás pra fazer esse ataque, né? A bola acaba ganhando uma potência que não deveria. É, um a um no placar. Boa, boa troca de bola. E aí, João joga muito. O Vagninho jogando muito. Boa troca de bola. Vamos. Boa troca de bola pra baixo o tanque. Lobby na paralela. Que beleza, velho. Que troca de bola. Excelente. Beleza, meus amigos, pena, 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 pena. Como joga o Vagninho, como jogou bem o Jeff, excelente. Esse é o caminho. Difícil de seguir esse caminho? Sim, mas é o caminho. Jogaram muito bem o ponto. Essa troca de bola é o que o Vite Tênis gosta. Pena, pena, pena. Agora o Vagninho fica na rede. O duro aqui, o ponto anterior e esse valem a mesma coisa, né, Dioguinho? Exatamente. Esporte ingrato. 15 e 30. Boa devolução. Paralela, trocado bem a bola. Puxou pro meio. Lobby no Lobby, João. Defesa. Curtado. O tanque fica na rede. Piada, Vagninho. Depois você vai assistir a transmissão e vai escutar eu falando. Você joga, pai. Não dá. Tá jogando muito. Tá indo pra cima, velho. Ele saca, faz a primeira bola, amassa a próxima. E aí fica fácil pro Jeff esmeixar. Leve, leve, leve na quadra, leve na quadra. Voando na quadra, Vagninho. Letbol entrou uma bola na quadra, eu acho. Não, esse daí valeria no normal, né, porque o Vagninho encostou na bola. Ele até pergunta se valeu, mas eles não querem um ponto. Enfim, entender a situação e é isso. Vagninho no saque, tentou a 5, ficou na rede. 30 a 40. Esses erros de saque fazem muita diferença no final das contas, hein, Diogo? Tem que tomar cuidado. Ainda mais num jogo desse nível aí, qualquer... Boa. Curta cruzada. Tanque foi muito bem. Vagninho fica na rede, é 3 a 0. A partir do momento que o Vagn... Tanque! Ele olha pro filho dele e fala Tanque! Filhinho do Tanque aqui, ó, esposa do Tanque. Sensacional, gente. Isso é Beach Tênis, isso é Maré Beach. Primeiro Open Maré Beach. Quarta de finais. João Viziger, Fernando Tanque, Jefferson Silva e Wagner Alves. É isso aí. Primeiro 7, 6, 1 para João e Fernando. Segundo 7, 3 a 0 João e Fernando. Missão duríssima para Wagner e Jefferson e Marplugliere. É, tinha um probleminha aqui, não tava saindo a voz do Matheus. Ficamos em silêncio. O probleminha foi que eu não liguei o microfone, né? Na rede, taque do Fernando na rede, bateu na fita e cai dentro. Famoso fita e linha. Esse ponto aí vale 2. 15 a 0, saque do Fernando. Fica na rede, Mar. É isso, 15 iguais. 15 iguais. Saque do Fernando. Paralela. Novamente na rede o Fernando. Teve um pouco de pressa nessa daí o Tanque, né? Devolução ficou alta, enfim. Poderia ter feito uma escolha melhor, mas é... 15 e 30 e game que segue. Bom saque do Fernando. Tenta o lobby, o Vagninho. Ficou curta demais. Pena, pena, pena. E é 15 e 40, saiu. 15 e 40. Chance de quebra, Matheus. Três chances de quebra para Vagninho e Jeff, hein? Out. Out. Quebrado, Fernando Tanque. Pois é. Tanque que cometeu dois erros não forçados nesse game aqui, né? Errou um saque também. Aí o game fica duro de ressuscitar, né? É isso aí. Um 3, saque do Jeff. Jeff tenta 4. Muito bem o Vagninho. Colocou para baixo o Tanque. Essa bola passa. Que bola. Que bola. Que jogo. Que bola. Muito bem, meus amigos. Que beleza, Jeff. Que jogo. É isso que o Vinti Tênis gosta, Matheus. Joga. Você joga. E o Tanque olha para cá e dá risada. A risada nunca pode morrer, né, Dioguinho. Já pensou o Cruz no saque, já pensou o Silva no saque. Curta. Pena, pena, pena. O João olhou, fez a boa bola. Pena que foi para fora. Vou falar, os meninos estão indo por um caminho simples. Eles estão deixando o jogo baixo e jogando sem pressa. E eles têm tido resultado. Eu acho legal isso. Incrível como o Tanque viu que os meninos iam trocar de lado. E ele troca a devolução de lugar na hora do contato. É muito amano. É muito amano de Fernando Tanque. Ele conhece, né, pai? Não é de hoje. É isso. Fernando Tanque, professor da Arena Ibirapuera. E o Johnny também, né? O Joãozinho também. É, a bola foi boa. Boa bola. Boa bola. Boa bola, 30 a 15. 30 a 15, Jefinho no saque. Tentou um saque na 3. Muito boa a excepção. Trabalham na curta os 4. Olha como jogam os dois. Tentou um lobby, ficou curta. Tá, altibola aqui. Pena, Matheus Floglieri. Repara, o Jeff saca e toca a primeira bola no meio. A bola volta, o Vaguinho toca a segunda bola no meio. Sobe a primeira. E aí eles começam a mandar no ponto. Então, esse é um bom caminho. Isso serve pra qualquer nível, tá? Isso aí. 30 iguais. Bom saque na quadra. O Wagner jogando muito bem. Coloca pra baixo o João. A bola passou mais uma vez na fita. Troca de lado. Que troca de bola. Sobrou, jogou pro chão. É pro chão, é João. Senhoras e senhores, que beleza. É qualidade de 20. Coloca o selinho aí pra gente. Qualidade. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. É BT Canal, é qualidade. Fábio Gabratz. Karen, Karen também. Os dois são fenômenos. É isso. Você que quer patrocinar aí, ó. Tem muita gente aí que tem a sua empresa. Chama a gente aí no direct. Olha o Roninho aí, ó. O irmão do Fabinho. Bora, Roninho. Patrocina aí. Você é dono do São Luiz. Patrocina a gente, hein. Pena, pena, pena. Rony, Rony Gravas, que foi meu primeiro parceiro no Bit Tênis, hein. Fez parte da história, hein. O Rony, Rony, que era D, subiu pra A de repente, ninguém entendeu nada. Em duas semanas. Em duas semanas. Ascensão meteórica dele, um fenômeno inigualável. Não quis jogar mais com o irmão, é. Quando joga, reclama. E briga, hein. E briga. É isso, gente. Voltamos para o jogo. Boa curtinha do João. Boa troca de curta. Tento lobby. Que lobby. É Fernando Tanque. Não é só potência, é qualidade também. Que lobby. Colocou para baixo. Colocou para baixo novamente, é isso. Excelente. Aos poucos, eles vão colocando o ritmo de jogo deles, que é esse jogo aí, né, Matheus? Exatamente, exatamente. 30 a 0. 30 a 0, 4 a 1. João no saque, saca muito bem. Boa bola. João dá o peixinho. Boa defesa do Tanque. É, é, é. Joga, Wagner, 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 Wagner. Alves. Faz o primeiro smashzinho de preparação. Prepara-chão. Primeiro smash de preparação, sobra o segundo e ele crava o smash. Wagner que... Sim. Deixa ele vir na nota, que eu vou mandar eles para cá. 30 a 15. Saque do João, bom saque. Pena, pena, pena. Recepção do Jeff, vai para fora. O Jeff que está tendo um grande problema de devolver o saque, tanto do João quanto do Tanque. E eles estão explorando muito o Jeff no saque. O saque vem em uma velocidade diferente do de costume, do que eles jogam, né? Então... É isso. Até pegar o Tanque. Que saque na 1. Meu Deus. Uma bomba na 1. O Johnny tem esse saque, né? Ele já fez uns 4, 5 aí. Enfim. Ele mostrou que é treinamento. Que ele faz a hora que ele quer. É, olha o Deco aí. O Deco, Deco, Sofia, Rafaela. É isso aí. Primeiro saque do Wagner. Não, o João não teve uma boa recepção. Ficou na rede. É 15 a 0. Fábio Guilho, Giovanna Leal, Vitor Gouveia. Boa recepção do João. Tentou o Lóbio Wagner. Que bola do Wagner, velho. Foi muito bem. Out e bola. Que pena, hein? Foi muito bem o Wagner agora. O Wagner, ele está me enchendo de orgulho no dia de hoje. Quando acabar o jogo, vou dar um abraço e um beijo na testa dele. Bom saque na 4. João antecipa e calmo, relaxado. Um cara que é número 20 do mundo. Ele vai na bola, na calma, coloca para baixo. É isso, Matheus. E age como se nada tivesse acontecido. Próximo ponto. Matheus Quirino. Ele ama o tio Tanque. O Wagner que já deu 62 fitas no jogo de hoje. Brincadeira. Ah, o menino é filho do João. Puta, gente. Cometemos um erro aqui. O menino é filho do João. É, o rapaz do menino é filho do João. Ah, mas tudo bem. Ele é sobrinho do Tanque, então. É isso. Eu amo o Tanque também. Desculpa, gente. Bom saque. Boa recepção do João. É isso aí. Ficou na rede. E nessas horas não pode errar. É, somos 140 pessoas assistindo. Saque do Wagner. Boa recepção do João. Tento, lobby o Tanque e out bola. Marcel Soares. Dá-lhe é maré. Valeu, Marcel. É isso aí. 5x1. Saque do Wagner. É pânico na areia. É out bola. E termina esse encerro o jogo. Vitória de João Wiesinger e Fernando Tanque. Mas os parabéns também para o Fernando, para o Wagner Alves e Jefferson Silva. É isso aí. Johnny, vem aqui, Johnny. É isso aí. Ele está conversando. É bonito demais ver esse término de jogo, né? A satisfação dos meninos em enfrentar os gigantes, né? É isso aí. É isso. Esperamos agora o Joãozinho. Joãozinho. Johnny e Tanque vão dar volta para dar uma palavrinha aqui com a gente. E para concluir, eu fico muito feliz. Fico muito feliz com o jogo que os meninos fizeram. Tiveram alguns 40 iguais ali no primeiro set. O segundo set, ele foi um pouco disparo mesmo e faz parte. Mas jogo muito bem jogado, com alguns ralis incríveis. A galera vai ter conteúdo para postar no Instagram aí. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí vai ter os famosos cortes. E eu enfrento eles agora no próximo jogo, né? Boa sorte para você, Matheus. Vamos embora. Estamos torcendo por você também. E aí... É isso aí. O Johnny e o Tanque chegando aqui. Eu me levanto e... É isso aí. Estão chegando o Fernando Tanque e o João Binsinger. Vim um pouquinho mais para lá. O João com o seu filho. Abaixa só um pouquinho aí. O João com o seu filho, o Fernandão aqui. Fala, galera. Primeiramente, obrigado. Senta aí, senta aí. Os ganhadores sentam e a gente fica em pé. Primeiramente, obrigado aí por vocês... Não sei como aconteceu, mas vocês virem até aqui. A gente... A Maré Beat, o BT Canal, a gente tem muita admiração por vocês. Pelo que vocês fazem pelo Beat Tênis, pelo que vocês estão construindo. A gente sabe que é muito importante. E quem tem uma visão do Beat Tênis, sabe o quanto vocês são importantes. E o que vocês estão atribuindo para o esporte. Fala um pouquinho aí, o Fernando e o João. Boa tarde aí, galera. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que está assistindo aí. Tivemos a oportunidade aí. O João aqui de Guarulhos, né? Me convidou para vir com ele aqui na Maré Beat Tênis. Queria agradecer aí também a Maré aí pelo espaço. Cara, sensacional o espaço da Maré Beat Tênis aqui. Bem gostoso, bem familiar. E, cara, aí estamos... Acho que é isso, né? Beat Tênis é família. Johnny com seu filho aqui, Bernardinho. É isso que a gente vem construindo aí. Na hora que você falou tanque para ele, eu achei que era o teu filho. Mas é o filho do Johnny. Está tudo bem. É o filho do Johnny. Tanque! Johnny, fala aí o que você achou do jogo. Tanque! Bernardinho é sensacional. Johnny, fala aí. O que você achou do jogo, bem? Você já conhecia algum dos dois? Eu conhecia, né? Eu cheguei a dar uma clínica para o Jack, né? Jack. É Jeff. E aí, pô, a gente se conheceu bem. Pô, um grande amigo. Viramos amigo, né? Praticamente. E ele me ajudou bastante aí nos presentes para minha namorada. Para minha mulher hoje, né? Então, pô, obrigado mesmo. Foi um jogo bem legal, né? A gente sabe que a gente entramos ali confiante, né? Por mais que a gente treine junto, acho que cada jogo é um jogo. Porque hoje o nível melhorou muito. Então, isso conta bastante. Para você não entrar frio, entrar sempre firme. Então, acho que faz bem diferença, assim. E sempre respeitando o adversário. Não importa quem que é favorito. Eu acho que você tem que entrar focado, porque esse jogo é muito louco, né? É isso aí. Ô, João, e você é de Guarulhos mesmo, ô, João? Então, na verdade, eu nasci em São Paulo, né? Capital lá. Só que eu comprei a minha primeira casa, o apartamento, em Guarulhos. Então, é de Guarulhos. Praticamente, é. É morador de Guarulhos, então é de Guarulhos. Nasci aqui, praticamente. Então, a gente viveu bastante aqui. Então, pô, amo Guarulhos. É uma cidade que ajudou a gente bastante. Então, sou muito grato. E é isso, cara. Foi bem legal aí. Obrigado pelo convite, cara. Maré Beach aí voando. A gente só tem a agradecer a Arena Maravilhosa. Quando eu cheguei, realmente, tudo organizado. Sabe? Pô, não tenho o que falar, cara. Hospitalidade ótima. Você, parabéns aí, Diogão. É, parabéns também pra Mariana Lima, pro Dalto, Ricardo. Toda equipe é um trabalho conjunto, né? Todo mundo se uniu e fez esse puta trabalho. Todo mundo entende um pouquinho e se uniu e ganhou forças. A gente agradece, João, você por estar na maré. É emocionante pra gente. É emocionante pra quem é seu fã. Talvez você não tenha a dimensão, vocês dois não sabem a dimensão que vocês têm pro esporte, né? Vocês não sentem isso ainda. A gente conversa com um monte de gente. Mas é isso aí, cara. Obrigado. E aí, vale dizer que eles têm pedreira pela frente no próximo jogo. É isso que eu queria dizer. Eu e Lauro, Mateusão e Laurinho, hein? Na resenha é difícil ganhar do Mateusão e do Laurinho. Na resenha eles são bons, eles são pró. O Johnny gosta de ficar me batendo toda hora. Jogo ao vivo daqui a pouco, hein? Vai ter sushi só porque eu uso o bandana. Mateusão e Laurinho na semifinal contra o Tank e o João. Vamos terminar esse bloco aqui com o craque maior falando. Pode falar o que você quiser. Tanque. Tanque. Muito bom. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem. Acompanhem os próximos jogos aí. E é isso. Obrigado, Johnny. Obrigado, Tank. É, semifinal é a próxima. E é isso. Vamos lá, parabéns, parabéns. Ó, solta o comercialzinho aí. Daqui a pouquinho a gente volta com a semidireto. Vamos. Vai ter canal. Vai ter canal. Vai ter um jogo. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 Muito boa noite Amigos do BT canal A voz do Beach Tênis Daqui a pouquinho Começa a grande semifinal Categoria Pro Aqui da Arena Maré Beach De um lado a dupla favorita Júlia de um grande jogo E ao meu lado, nos comentários, o fenômeno, meu amigo, brotherzaço, muito boa noite, grande Mauro Lamana, professor da Arena Ibirapuera e também atleta profissional de beach tennis. Meu irmão, tamo junto. Sempre um prazer, Fabião, tamo aí de novo, mais uma vez obrigado pelo convite. Cara, vai ser uma bela semifinal, né, do Matheus e Laurinho da SP tão voando, fizeram bons jogos hoje. Ah, e do outro lado a dupla favorita, né, não tem jeito, né, mas beach tennis é na quadra, né, é jogado, né, tem favoritismo, mas a hora que a bolinha começa ali é um pontinho de cada vez e já vimos bastante coisinha. Hoje em dia, até não sei se acompanhou os resultados lá nas Ilhas Reuniões, lá tivemos surpresas, né, dupla forte caindo, então é jogado. Quem tá na quadra, quem tá na quadra vai vender caro. Você jogar com todo o favoritismo, obviamente, são dois grandíssimos jogadores, o João e o Tank, é a dupla a ser batida, é a dupla favorita, mas joga com a responsabilidade de ganhar. Do outro lado, se vier uma derrota, é o resultado esperado, mas quando você joga sem essa responsabilidade, o jogo pode ter mudanças, né? Ah, com certeza, né, a molecadinha joga com muita alegria, muita energia, né, ainda sem peso nenhum, né, então vai ser bem legal, vai ter boas jogadas aí, pode esperar. Galera que tá nos assistindo em casa, o que vocês acham? Se tivesse que chutar um placar, vocês acham que Laurinho e Mateusão podem ser uma zebra e podem levar o jogo e garantir a vaga na final? Vocês acham que não dá pra eles? Que o Tank e o João levam essa? Escreve pra gente, participa da nossa transmissão, que a gente quer ter o seu comentário, a gente vai trocando uma ideia ao longo do jogo. É aquela história, se eu tivesse que apostar dessa vez, eu gosto de ficar em cima do muro, eu sempre acho que a gente não deve apostar, eu nem gosto de apostar, não gosto de jogar, nada que tá valendo. No máximo a gente brinca de tomar um isotônico no final e paga pros amigos, faz parte, mas se eu tivesse que botar minha grana agora, eu acho que eu peguei uma dupla favorita. Você me complica nessa pergunta, né? Até porque eu te pergunto, eu te preocupo, né? Você sabe que é duro, é duro, é duro, não vai tomar cuidado. É, Mateusinho, ó. Mateusinho, meu amigo, meu irmão. Toma cuidado com o que vocês vão falar, hein? Mateusão, coloca a bandana dele, ele vira um... Sushi Man, Sushi Man é excepcional. Mateusão sempre um atleta muito, muito, muito extrovertido, descontraído, alegre. Boa sorte no jogo. Você vê, o cara tem um puta desafio aqui na frente e tá aqui brincando, né, cara? É, molecada, né? A ousadia, alegria, isso é gostoso, né? Mesmo sendo uma competição, né? Mas você entrar com alegria na quadra, Fabião, independente do resultado, é um aprendizado, né? Você acaba se superando. A gente viu na rodada anterior lá, o Jefferson e o Wagner jogando muito, jogaram muito, apesar do placar, fizeram muitas boas jogadas, se superaram. É uma dupla que eu acompanho também, jogaram acima da média, então acaba puxando pra cima, né? Você pega um joguinho mais... um pouquinho mais difícil, né? Você pega um jogo duro assim e acaba elevando o seu nível. E isso é gratificante, né? E olha que legal, sabe quem tá acompanhando esse jogo? Seu Nelson, avô do João. Tão avisando aqui pra nós, pra mandar um abraço pro seu Nelson. Seu Neto joga demais, seu Nelson! E aí é um negócio de quatro gerações, né? Porque o João tá com o filhinho aqui, acompanhando o jogo, o Bernardo, né? A Clarinha também tá com a Mari lá, a China acabei de mandar o link pra ela da transmissão. Seu Nelson, vulgo presidente. O fenômeno tá sempre que possível, ele tá nos torneios, não perde um jogo, viu? Esse entende de beat tênis, hein? Que legal, que legal. É de geração em geração, transmissão do conhecimento passa de geração. Combina muito com o Brasil, né? Esse clima, essa alegria. É por isso que eu acho que veio pra ficar, hein, Fabio? Já deixou de... Acho que essa pergunta a gente nem faz mais, né, Maurinho? Já ficou, já consolidou o esporte que a gente ama, né? Graças a Deus um monte de empresas participando, colocando a sua imagem em alguma coisa que faz bem pra saúde, né? É super importante. E você vê, a gente tá com mais de 100 pessoas já esperando começar o jogo, né? Agradeço cada um de vocês que está nos assistindo. E, pô, é isso, cara. É isso. Meu, eu descobri o beat tênis faz dois anos, jogando com a minha mulher. Nunca achei que depois dos 40 eu ia disputar alguma coisa, algum torneio, levar um troféuzinho pra casa. Aí a gente trouxe o nosso conhecimento de transmissões ao vivo, que a gente fazia de outros eventos aqui pro beat tênis. Pra que tivesse mais oportunidade do amador também falar, conversar, mostrar a sua voz. É o esporte que mais cresce, eu acho, no Brasil. Cresce demais em vários países. Então merece um... Parabéns pelo trabalho mais uma vez, a gente já conversou sobre isso. É isso. E tá voando mesmo, hein? Eu vi uns torneizinhos cedo, acompanho os resultados. Tá, tá bem, hein? Devagar, devagar e sempre. A Karen tá te carregando, hein? Graças a Deus. Ela corre pra mim. Enquanto é que meus joelhos já não me permitem correr muito. Olha, dona Mariana, família na torcida, manda um monte de coraçãozinho pro maridão. Obrigado, Mari. Ricardo Pereira, tá falando pra você, Maurão. Mandar um abraço pra turma lá da AOPM. Ricardo Pereira, boa. AOPM é um clube na Zona Norte aqui de São Paulo, que eu frequento lá também. Já trabalhei com outras modalidades esportivas lá. Um abraço pra vocês aí. E sem que me cornetar na transmissão, hein? Que vocês são bons nisso, hein? Ó, galera, Maurinho Lamã. Brincadeira ali fora, que aquele jogo vai pegar fogo, hein, Maurinho? Ah, que ele vai. Vocês vão escutar a gritaria desse jogo, hein? Vai ter muito... Vamos! Energia! Vai ver uns gritinhos italianos aí. É parceiro jogando contra esse parceiro, né? Então, é... Ficou um jogo diferente, né? Ficou um jogo bem legal. É, claro. Ainda... Todo mundo é muito amigo, né? Os caras estavam na maior resenha antes de começar o jogo. Mas ninguém quer perder. Até porque depois vem a resenha pós-jogo. E essa é aquela que... Que os caras pegam pesado. Que machuca, né, Maurinho? Que não dói perder, Fabião. Não dói a resenha, viu? Não dói alguém toreide que aposta ali no jogo. É duro, viu? Tá respondido, hein, Ricão? Obrigado pela pergunta. Obrigado aí pelo seu carinho, pela sua atenção. Vamos colocar a imagem inteira do aquecimento no ar? Por gentileza, a gente deixa os meninos terminar o aquecimento pra gente já, já começar o jogo. Não, se não me entende, não tem pra gravar. Não, se não me entende. 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 E aí E aí Vai começar a grande semifinal aqui na quadra principal da Arena Maré Beach Vai sair sacando Mateusão De um lado Mateusão e Lauro Do outro lado Tanque e João Wiesinger Promessa de um grande jogo meu amigo Mauro Lamana Vai ser jogão hein Vai ser jogão É... Ansiedade é que é... É gostoso viu É... Grande jogo pela frente Um abraço pra Aretha Madureira Sofia Rafaela A galera que acompanha aqui Trocaram, vai sacar o Laurinho Laurinho começa sacando Bola em cima do Tanque Quebra o ritmo Uma troca de cruzadas Bola aqui atrás Joga lá no fundo João entra e já dá o seu primeiro recado É... Lobinho ficou curto O João não perdoou né De mestrinho de definição e... 0-15 no placar 0-15 Qual será a estratégia que construíram Laurinho e Mateusão O Mateusão subiu no quarto andal A bola passou no quinto Ele furou Triscou na raquete dele hein Quase se faz Ia ser uma belíssima primeira bola E acaba atrapalhando um pouquinho o Laurinho 0-30 Agora um bom saque O João não consegue a devolução 15-30 Variou bem no saque o Laurinho Rodou bem esse saque Dificultou a definição Ficou longe do João Pra devolução Belo saque do Lauro Agora entra muito bem No ponto do manual 1-2 30 iguais O anti-combination né Mateus O atleta é muito grande né Muito rápido Boa envergadura É... É o que a gente fala Ataca muito né Ocupa muito espaço na rede Ele cresce Ele já é grande Com essa envergadura ainda subindo Agora um bom saque No João Não consegue a devolução 40-30 Chance de confirmar O primeiro serviço hein O Laurinho com personalidade No saque Buscando o João Que tá com dificuldade Na devolução Trocaram de lado agora Vamos ver sim Agora a bola Sobra aqui no Mateusão A devolução do João Sai alta Confirma o primeiro serviço Fase 1-0 Fase 1-0 Falei Esse New Generation Entrou firme no saque Entraram muito Belo serviço do Lauro Com o Mateusinho Comendo a rede Foi Belo serviço hein Começamos 0-1 né Confirmaram o primeiro serviço Com muita Com muita personalidade hein Começaram até de 0-30 E fizeram 4 pontos seguidos Belo serviço hein Belo jogo dos meninos Vai ser bom jogo hein Tanque no saque Tanque no saque Saque aqui em cima Boa troca Vai quebrando o ritmo O Laurinho com o Mateusão Bola lá atrás Entra bem Que belo rali hein Que belo rali 15-0 O Mateusão tirou um sarro Dizendo ali que a bola não tinha passado Brincou com o tanque Teve um pouquinho de sorte ali né Belo volume hein Belas trocas de bola E a fitinha deu aquela ajudada Agora uma pancada ali na recepção Do Mateusão É o tanque saca pesado né Belo saco firme Com muito efeito Pesado esse serviço hein 30-0 Lembrando que a gente tem aqui Uma dupla que é top 100 O João que é 20 do mundo O tanque é 92 Belíssima devolução do Laurinho hein 30-15 Travou a base ali Achou um bom lobby Olha Surpreendeu Quase na toca do Siri Exato Onde mora a coruja Agora mais um saque Ah devolve a fita O Mateusão comemora Pede desculpa 30 iguais 30 iguais e 1 a 1 de fita hein É E aí galera Você que tá assistindo Laurinho e Mateusão Podem surpreender O que vocês acham? Manda sua mensagem Saque muito forte Vira muito bem aqui na entrada O João hein Você viu a empunhadura dele ali? Não dá pra ler essa bola A direção Ele consegue mudar muito bem A direção da bola E acaba É Acaba surpreendendo né Mateusão e Lauro Não tiveram tempo de reação Pra tentar fazer Tentar fazer a defesa 40 a 30 Agora sacando pra empatar O 7 1 a 1 Boa devolução agora do Mateusão hein E vamos botar o Fantasminha pra trabalhar Temos o primeiro Iguais em quadra É o pânico na areia 40 iguais 40 iguais Que defesa do Mateusão O João teve o smash Bateu bem Mateusão defendeu Na sobra o Laurinho Botou no chão Não perdoou hein Belíssimo ponto Bem sacado Boas devoluções Bela entrada do João E começaram a surpreender Na molecada hein Mateusinho sacando em 2-0 2-0 Mateusão vai pro saque Saca pesado hein Mateusão acelera a bola A bola acaba acertando O João 15-0 Belíssimo saque Primeira bola Muito rápido Pra frente dos meninos Estão com tudo hein Estão com energia É O saque Mateusão Grande saque O tanque não consegue A devolução 30-0 Belíssimo saque Mateus também mostrando Personalidade no saque Belíssimo serviço Agora o saque Agora o saque não passa Ele força né 15-30 Você queimou a língua agora Não vou elogiar mais Desculpa Mateuzinho Você queimou a língua de novo 30-1 Agora eu fiquei quieto Me perdoa Agora eu fiquei quieto Tô quietinho no meu canto 30-1 30 iguais Laurinho consegue fazer a cobertura A bola fica baixa quando ele chega nela né Ele passou da bola muito rápido pra frente Acabou perdendo tempo E acabou errando acelerada 30-40 Muita chance de devolver a quebra hein É isso é importante Encosta ou dispara Bom saque em cima do João Não consegue a devolução 40 iguais 40 iguais Os três atletas sacando demais hein Ponto muito importante Grande saque Ace do Mateusão Ninguém esperaria o começo de jogo Dessa maneira pro Laurinho e Mateusão hein Eu falei que é uma dupla nova Muita energia Os moleques entraram com personalidade E com vontade de ganhar É o que tem que ter né Independente do adversário O jogo é na quadra né E os moleques estão mostrando que Vai ser difícil esse jogo Vai ser Teremos um bom jogo Temos um jogão pela frente O jogo promete O Wiesinger e o Tank Vão ter que conversar ali Pra montar uma estratégia E tentar Se recuperarem Porque 3 a 0 O jogo começa Diferente do que a gente imaginava É 3 a 0 E dois 40 iguais Pros meninos Estão com Estão tendo confiança Nesses momentos decisivos João Para o saque Belíssima bola do Mateusão Contou com um pouco de sorte Ali na fita Bola do João Acabou saindo 0-15 É O jogo está tomando um caminho De frente Muito jogo pela frente Maurinho Lamana Conhece demais Sabe que O jogo Só termina Quando acaba Agora o Tank Entra muito bem Aqui na devolução 15 iguais Começou a entrar Entrou firme Nessa primeira bola É Experiência Agora Usa de novo A experiência Né Maurinho 30 a 15 30 a 15 Difícil manter Essa energia Os 4 atletas São muito rápidos Um pouquinho Que você hesita A bola flutua Aí vem Bem pedrada Do outro lado Olha que bela troca De curtas Sobrou o Tank Dá um belíssimo Gancho Gancho bonito Gancho de manual Aquele que o professor Ensina a gente Fazer o movimento Certinho Perfeito Você viu Os grandes Também são técnicos Pede para esse cara De boné Pequeno Bola para fora Agora do Mateusão Confirma o serviço O João Tem 3 a 1 Laurinho e Mateus Vai no saque O Laurinho agora Belíssimo saque A primeira bola Foi bem alta Um lobisão Acabou Dificultando um pouco Para o Laurinho Fazer esse smash Game muito importante Aqui Sacando com 3 a 1 Laurinho sacou muito bem No primeiro game Do jogo Né Maurinho Vamos que vamos Agora uma boa devolução Do João O Tank tem um gancho Muito bom Né A gente vê Belíssima troca Agora Belíssimo ponto O jogo A energia está sumindo Hein Fabião Os 4 atletas Estão começando a dar na bola Está ficando bem rápido Esse jogo Jogão Jogão na quadra Laurinho grita Vamos Matheus Vamos Vamos Bom saque Agora conta com a ajuda O João Eles brincam ali Quem chama rede de princesa Primeiro Leva ela Quem está do lado esquerdo Está levando essa rede Hein Todas foram do lado esquerdo Hein 0-30 Bola para fora Agora O gancho do Tank Que estava entrando todos E se saiu Hein É Esse lobby Foi um pouquinho mais chutado O Tank acabou perdendo tempo Errou o tempo Do ponto de contato Acabou acelerando demais Esse ganchinho O jogo está bonito demais Jogaço aqui na quadra principal Mala Essa é a semifinal Hein Funciona 30 iguais Matheusão Se abaixou Laurinho Foi lá e sentou O braço 30 iguais Você que ainda não está seguindo a gente No BT Canal Segue aí pessoal Dá uma forcinha para nós Vamos lá Segue lá no Insta também Agradecer a galera que está assistindo 30 iguais 3-1 Mais uma boa troca Agora o João comprou a bola Essa não tinha endereço Essa não tinha endereço não Essa estava fora Jogou muito rápido Você acaba perdendo referência Belas entradas dos meninos Jogaço Eles estão jogando com muita alegria Eles estão muito soltos É a energia deles Eles jogam assim sempre Independente de quem esteja do outro lado É o estilo deles 40 a 30 40 a 30 Sacando Laurinho Faz 4 a 1 Confirma o serviço Impressionante Olha a minha memória Acabou dificultando essa devolução E 4 a 1 Jogaço 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 Tem que vir para o saque agora Tem que quebrar no serviço dele O primeiro Aqueles dois 40 iguais Que foram para o lado dos meninos É a diferença do jogo Essa é a diferença do jogo Quarentinha Quarentinha define bastante É meu amigo aí de casa Você que está nos assistindo Jogaço aqui na quadra principal Tanque Wiesinger Laurinho e Matheusão Até o momento A devolução agora do Matheusão Acabou ficando na rede 15 a 0 Tanque Wiesinger O Atlético saca muito pesado Dá muito efeito na bola E vem sempre potente esse saque É dura a devolução Mais um bom saque A devolução muito boa do Matheusão Mas depois ele ficou na rede Maurinho Essa bolinha estava mais na cruzadinha Estava mais Estava na mão do Laurinho Ele tentou antecipar para surpreender Acabou ficando longe da bola E acabou largando no meio da rede 30 a 0 1-4 Essa devolução funcionou antes Essa ficou curta O Wiesinger soltou o braço Aí como eu diria o parceiro dele Que gritaria agora 40 a 0 Tanque Belíssimo o serviço do Fernando Está com personalidade também Quer buscar esse game Não quer deixar escapar 40 a 0 Confirma o serviço 4 a 2 Belíssimo o saque Sacou bem com personalidade o tanque Dificultou bastante O que voltou subiu Exatamente Sacou muito pesado Não é Maurinho Como manda o figurino Casitinha beijão Está assistindo de casa hoje Beijo, beijo, beijo Amanhã você está aqui com a gente Em todas as transmissões Mateusão no saque Sacou bem Maurinho Entrou No 1-2 Saque muito pesado Aqui 15 a 0 Atleta muito grande O saque vem de cima para baixo Com muita potência O tanque estava bem agachado Mas mesmo assim não conseguiu controlar Belíssimo o saque Você elogiou na hora errada Maurinho Saque para fora 15 iguais Mas é que ele força muito Ele vai no limite Ele vai no risco Ele é muito bom Esse é o saque dele Ele está sempre ali na potência Na intensidade Mais um bom saque Agora a devolução do João Foi muito boa Temos uma troca Laurinho É aquilo que você falou A fita daquele lado para esse Funciona Só ganha o ponto Quem está do lado esquerdo Fabião É a quarta bola já Quem está do lado esquerdo Leva a fita 30 a 15 Mateusão E Laurinho Game muito importante Agora o Mateusão Perdeu a direção da bola Subiu na altura Que ele gosta Jogou para fora 30 iguais É Tentaram uma combinação Bela devolução Tirando do meio da quadra Fazendo o Mateusão Se movimentar bastante É aquilo Ele aliviou um pouquinho O saque A devolução é de qualidade Agora Troca de cruzadinhas Bola para fora Do Mateusão Buscou muito A extremidade ali Jogou para fora 30 a 40 Chance de quebra Aqui para o João E para o Tanque Belíssima curta do João Acabou dificultando Ela veio com muito efeito Mateusinho se perdeu Belíssimo ponto Agora ele precisava do Ace O Ace veio 40 iguais 40 iguais É o quarto 40 iguais Fabião É o quarto Já no jogo É o Fantasminha Trabalhando É o Pânico Na areia Funciona o saque A devolução Fica curta O Laurinho Entrou Fazem 5 a 2 Ninguém esperava Esse placar Os meninos Estão bem agressivos Sacando muito bem Entrando com muita Confiança Nessa primeira bola Estão jogando demais O fino da bola Voando Voando Do outro lado A gente tem o João Lembrando Que é Um ranking No número 20 do mundo O João É 20 O Tank É 92 Do outro lado O Laurinho E o Mateusão Entram como Azarões E estão voando Que azarões Com sorte Mas brincadeiras A parte estão merecendo Estão jogando demais Jogo bem jogado Mas tem muito jogo ainda Muito Muito Até porque é o melhor de 3 Mas 5 a 2 ainda Já vi Uma coisa é fazer 5 A outra é fechar Maurinho Exatamente Você concorda? O que você acha? Concordo Gênero Número e grau Já virei Muito jogo E já perdi Muito jogo Do 5 a 2 Então é Até o final Tem que manter A energia A intensidade O Lauro e o Mateus Que essa energia Deles é muito forte E o João E o Tank Tem que mudar Tem que mudar Alguma coisinha Tem que entender O que está dando certo O que não está Para tentar reverter Esse placar Acho que ainda tem Muito set pela frente Ainda O João Que vai sacar agora Ele teve o game De serviço dele Quebrado E você que está assistindo aí O que você acha? Dá para buscar Esse set ainda? Escreve aí Manda sua mensagem Tamo junto É a voz do Beat Tênis João Wiesinger No saque Saque na rede 0-15 É Tosse ficou meio baixo Meio longe do corpo Aí tentou consertar Na mão Mas acabou deixando Na rede Mais um saque Do João Agora um bom saque Tirou um pouco A força do saque Caiu muito É muito efeito Você vê que a bola Passa a rede E já despenca Caiu antes da linha Dos três Essa bola E ninguém esperava Essa 15 iguais Agora um saque E a entrada Jogada muito bem feita Aqui Começou a variação No saque Primeiro foi Sem peso nenhum Segundo já girou Um pouquinho mais forte Isso daí Acaba atrapalhando Bastante a devolução 30x15 João no saque Belíssimo o saque 40x15 Um saque de 5 Variando demais Os saques Foi o primeiro saque Que ele roda na 5 Acho que no jogo inteiro Muito efeito Muita curva Ele acaba fugindo Do Matheus Que não consegue a devolução Laurinho consegue uma defesa Uma bola incrível Brinca com a plateia Travou a base Belíssima defesa 40x30 E agora Não consegue a devolução Laurinho Fecha o game Tem 5x3 Agora sim Agora sim Teve uma bola ali Que a gente ficou na dúvida Se tinha entrado Saído Agora fazem 5x3 Não consegue a devolução Ô Matheusão É foi aquela bola Na paralela Que daqui Parecia a linha Mas os quatro atletas Eram fora mesmo Laurinho no saque agora Vai sacar com 5x3 Sacando pro 7 Olha que belíssimo o Rally Uma variação muito grande Comemora demais O Matheusão e o Laurinho Até o que dá errado Tá dando certo Pra eles Tem que comemorar muito Que pontaço Ataque e defesa Dos dois lados Uma aula de bicho tênis Fabião Os meninos Estão voando Estão voando Aliviaria Essa é a hora que nunca Com essa chance Estão conseguindo deixar As bolas bem baixas Olha que bela troca Passou ou não Não passou né Se passou ou não Três voltaram que passou Três voltaram que não passou Mas acabou não passando Essa bola Que ponto incrível Agora a devolução do João Pra fora 30 iguais É Laurinho Buscar no saque de novo Ei Fabião Ele buscou todos Ele buscou todos Até agora O menino gosta de emoção Disputas acirradas Aqui Mais de 150 pessoas Com a gente aqui Nessa grande semifinal Vale vaga Pra grande final Que devolução Do tanque O Maurinho Fez até careta Aqui do meu lado Colocou com a mão né Belíssimo o saque Do Lauro Na 5 ali Muito rodado Essa bola Fez um ângulo Aqui Absurdo E o Pequeno tanque Conseguiu estabilizar E colocou com a mão né Belíssima devolução Grande devolução 30-40 Chance de quebrar E voltar pro 7 Pro Laurinho E pro Mateusão Esse game É muito importante Isso é gostoso né Você viu que é a primeira vez Que quebraram o Laurinho né Ele fez os dois primeiros games Que ele sacou Os dois ele remou Tava 0-30 Esse eles quebraram Uma coisa é fazer 5 A outra é fechar 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 7 Fechar jogo É muito difícil né Sacou com personalidade É demais tem a experiência Do outro lado aqui Colocaram o pézinho no chão Travaram a base E mostraram que tem que jogar muito Pra ganhar ali hein E você aposta em quem Você que tá assistindo em casa Quem leva o primeiro set Não o jogo O primeiro set Manda A sua mensagem Aqui no nosso chat Falando em mensagem Fabião Tem que mandar uma mensagem Aqui pro seu chará Pode mandar Fábio da Arena Saruê Falou que é o ano mais bonito Opa Mas acho que é só ele Viu Fabião Apesar que o Fabião Isso daqui deixa no chinelo Olhinho claro aqui Tá demais Viu Fabião Você perdeu hein Tamo que tamo Tamo junto Um abraço pra galera Da Arena Saruê Que tá on A galera da Arena Iberapuera Todo mundo acompanhando Esse jogo Que legal Que legal É o Beat Tênis É a voz do Beat Tênis É o primeiro Open Mar É o tanque vai sacar Com 4-5 Sacou pesado No último game Confirmou bem o serviço hein Ah aí Eu não vou secar Não vou falar mais nada Mas deixem vocês verem Belíssima devolução Do Matheusão Grande lobby Tirou Na medida hein Que se fosse um pouquinho Mais baixo O João ia no chão O João ia bater nessa bola Mais um saque Uma boa devolução A bola aqui atrás Agora O João botou no chão 15 iguais Quase igual Aquela outra bola Você viu 5 centímetros Mais baixo Não perdoa É Bem potência A Isis do Nascimento Aqui dizendo Que tá torcendo Pro João Bora galera Participando Vamos que vamos Brincadeiras à parte É Team SP Contra Team Iberapuera Nesse jogo hein É isso mesmo Arena SP Versus Arena Iberapuera Remetendo a onde ambos Os 4 jogadores Dão aula Agora A bolinha do Matheusão Ficou na rede 30 a 15 Quis colocar Curta perfeita ali Se colocasse um pouquinho Mais de margem O João e o Tanque Tava um pouco longe da rede Eu acho que não precisava De tanto risco Mais um bom saque 40 a 15 Comemora demais o Tanque A Jéssica Mello também Aqui torcendo pro João ir pro Tanque A Jéssica Mello é da É parente do João hein É da equipe Opa Agora consegue acelerar muito bem O Matheusão hein 40 a 30 Acaba pegando o João Desprevenido Que acaba não Vai rápido Volta rápido né Acaba pegando Desprevenido E acaba jogando Essa bola pra fora Teremos um tiebreak Nesse set Fabião Ixi Pergunta difícil hein Força cara É o que ele grita Depois do Ace 5 a 5 Uma coisa é fazer 5 A outra é fechar A gente já falava disso Maurinho Normalmente o Tanque avisa Ele fala Eu tô aqui Dessa vez se conteve Tá respeitando os meninos Belíssimo jogo Agora o João entra E põe a bola no chão 0 a 15 E o saque do Matheusão É pesado hein Conseguiu devolver bem né Bem base de defesa Bem baixa Belíssima devolução Agora a bola do Laurinho Fica na rede O jogo tá tomando Um rumo diferente agora hein Bem diferente né É a experiência né Os caras conseguiram Buscar um 5 a 2 5 a 5 É Quando você vê Essa dupla pesada Encostando É difícil hein Quando você começa A perder a gordura Olha pro Pro outro lado da quadra E ver uma dupla Como essa ó Acontece isso O saque fica na rede Não falei do saque Do Matheus dessa vez Vem sacando muito bem É vai pro risco né Ele tem que forçar Esse saque né Tem torcida SP Aqui no chat Em dribozone Vamos SP Quero ver Cadê a torcida Da areia Ibirapuera hein Agora Muito bem o Laurinho 15 e 40 15 e 40 Ainda tem 3 chances De quebra Pra pela primeira vez Pular pra frente hein É e se for Vai ser a primeira vez Que tem chance de quebra No saque do Matheus hein Que vem sacando bem Teve personalidade Variou esse saque Bom saque aqui no João Que não consegue a devolução 30 e 40 É o que a gente fala né Tá atrás Variou o saque Tava dando muita potência Começou a rodar mais Baixar esse saque Tá remando né Tá remando Tá encostando Saque pra fora Do Matheusão Quebra o serviço Fazem 6 a 5 Vizigueritank Agora eles estão na frente Pela primeira vez no jogo Hein Maurinho Primeira vez no jogo Começaram tomando 3 a 0 Viraram agora Conseguiram quebrar bem o Matheus Agora João que saca Agora pra fechar o set É O jogo começa A ficar complicado Eles tinham 5 a 2 Ninguém esperava Eles começarem com 3 a 0 3 a 0 Voando 3 a 0 Era meio sim Hein Fabião Ganhando Ganhando 2 a 40 iguais Ganharam 3 a 40 iguais No jogo até agora Mas é aquilo É o que a gente falou No começo da transmissão É É na quadra Os moleques estão dando a vida Estão fazendo o jogo deles Estão certíssimos Eu acho que sentiram Não fechar no 5 a 4 Mas estão conversando Estão se alinhando O João que vai pro saque agora Acho que tem 7 ainda pela frente É Com certeza Com certeza No saque o João Aqui a boa entrada Troquinha de bolas curtas Agora o Matheusão exagerou ali Nessa diagonal É Tentou pegar o Tanque no contra pé ali Cruzou demais a bolinha Acho que ele ficou longe da bola E teve que compensar ali no punho Acabou jogando pra lateral Tá uma aula esse jogo Jogá-se 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 Olha a devolução muito boa O João consegue cobrir E o Tanque mostra todo o seu recurso Como que chama essa bola, Maurinho? É O João mandou esse leque aí Ou o Rainbow para os mais novos aí Belíssima bola do Tanque Tá mostrando o arsenal hoje aqui Belíssimos golpes Parabéns aos quatro atletas Agora consegue Bola pra fora agora 40 a 15 é 7 points É Momento decisivo do 7 Bola lá em cima Matheusão Consegue baixar O Laurinho entra Acaba jogando a bola na rede Puta Belíssima entrada do Lauro Só que acabou ficando longe da bola Flexionou muito o cotovelo Acabou descendo muito a bola Uma pena, hein? Ah, eu queria tie-break Eu queria emoção, hein, Fabião? Conseguem recuperar muito bem Tavam 5-2 Fazem 7-5 Vineram 5 games direto Vamos tomar uma aguinha nós dois pro segundo set? Chamar um break rapidinho? Bora, bora Só vou mandar um abraço pro Fê De Pirassununga Aluno nosso aí Que tá acompanhando a gente Aí um abraço, Fê Tamo junto Vamos pro break Já voltamos aí É isso aí Rapidinho Intervalinho Tomar uma aguinha E tem o segundo set inteiro pela frente Tamo junto E tem o segundo set inteiro pela frente Até agora Até agora Tchau 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 Já estamos de volta pro segundo set Laurinho e Matheusão Perderam o primeiro de 7-5 Depois de uma bela recuperação do Tanque e do João Que estavam perdendo o de 5-2 Pelos primeiros pontos aqui do segundo set A gente vê que o jogo vai ser sensacional, hein Belíssimo ponto Belíssima troca de bola Muita energia, volume Bem gostoso, hein 15 iguais Primeiro game do segundo set Entra muito bem ali Toma todo o espaço da rede o Matheusão 30-15 É muito grande, muito rápido Olha, essa bandaninha aí parece o capelete, hein Você viu? Tá lembrando o cap aqui em quadro Tá jogando quase igual, hein Belíssima devolução do Tanque Jogou muito o Matheusão agora, hein Jogou muito Surpreendeu 40-15 Parecia o Ronaldinho Gaúcho Olhou pra um lado e jogou pro outro Belíssima bola do Matheus, hein É o Magic Johnson em quadra Agora o Matheusão entrou Acabou jogando a bola pra fora 40-30 Bola em cima da linha do Tanque 40 iguais Belíssima defesa Belíssima acelerada E você viu que o Tanque apontou, hein Falando que ele tá aqui, hein E ó, galera lá na RJ Assistindo Um abraço pro Leozinho Pro Jonathan Pro RJ Galera lá curtindo O Open da Maré Beach Tamo junto, galera Valeu pelo carinho Confirma o serviço O Laurinho Faz um a zero O pessoal lá batendo uma bola na RJ E assistindo a gente Mais um 40 iguais que os meninos levam, hein Personalidade Rodou o saque Tirou o peso Acabou surpreendendo o João ali Que deixou a devolução na rede Uma aula de beat tênis, hein Uma aula de beat tênis Que jogaço Como estão jogando bem O Laurinho e o Matheusão Vendendo muito caro cada ponto, hein É Ambas as lulas mostrando Que vão ter que jogar pra ganhar, hein Isso aí Os alunos do João Do Fernando Que mandaram um abraço aqui Falaram pra mandar um abraço pra eles Os alunos da Arena Ibirapuera Abraço dado E vamos pro saque do tanque Belíssimo saque do tanque, hein Muito pesado Sem devolução 15 e zero Tanque no saque O lobby no fundo A bola não passa do Matheusão Tá diferente esse set, hein Mudaram a estratégia Acho que ambas as duplas O jogo tá com umas bolinhas Que não tava acontecendo, hein Vai ser interessante Tanque no saque Saque pesado Boa devolução do Laurinho Do Matheusão Que acabou jogando a bola na rede Na sequência Quis acelerar mais uma bolinha Que tava baixa Se entra num backzinho ali Num backhand É facilitar pra ele Ih, o tanque forçou demais Agora com 40 a zero Ele soltou o braço Ah, tá com vantagem, né Tá com gordura pra cair mais nesse saque Que aí vai Vai soltar Soltar o tanque E consegue confirmar o serviço Quero agradecer a Isis Pela palavra dela aqui no chat Dizendo da qualidade da transmissão Obrigado, Isis Obrigado Tamo junto Profissional Ah, essa final promete, hein Independente de quem passar, hein É Os oito que tão jogando hoje Jogam demais A bola do Laurinho era essa Só que ficou na rede Agora que bola que o tanque leu Na largadinha do Matheusão, hein Nossa, belíssima O tanque deu um peixinho ali Deu um mergulho ali Belíssima a bola Será que a rede mudou de lado? É Matheusão no saque 0-15 Saque pesado Entra bem o Laurinho 15 iguais Belíssimo o saque Devolução grudou na rede Aí o Laurinho não perdoa, hein Entrou agressivo Belíssimo ponto Matheusão no saque Agora a rede ajudou de novo Aquele lado lá, hein É, não tem jeito, hein Tem alguma coisa naquele lado esquerdo, hein 30-15 Que bela troca Matheusão no saque Bom saque agora 40-30 Laurinho e Matheusão jogando um beattennis de altíssimo nível, hein Maurinho Fino, hein Estão jogando fino, hein Os quatro atletas, né Mas Matheus e Laurinho Estou adorando pela personalidade, hein E ousadia Matheusão no saque Grande saque Que pancada Confirma o serviço Faz 2x1 E dá um recado Nós estamos aqui Vai jogar Tem porrada dos dois lados, hein Jogo de verdade Mais equilibrado Do que eu até imaginei Jogo muito, muito equilibrado, hein Muito lindo Muito linda Essa parte técnica Tá Qualidade, né Tá um belíssimo jogo de qualidade Que Vai ter jogo ainda, hein Temos um jogaço Pela frente E ali na simples B Ali do outro lado da quadra Eu vejo Jogão Nosso narrador Na semifinal, hein Tá voando, homem Voando, hein Voando, voando Galera Você que tá com a gente Tá curtindo Manda sua mensagem Tamo juntos aqui A voz do Beat Tênis É o primeiro Open da Maré Beat Tênis Mauro Lamana Darene Virapuera Dando aquela força Pra gente Ah, ia ser gostoso Um Super Thai, hein Olha o secando já, hein Com certeza Quanto mais jogo tiver, melhor É gostoso É gostoso Tá aqui do outro lado Assistindo Sem pressão É que lá Braço não encurta Aqui não encurta, viu A voz não falha João Wiesinger no saque Sacando com um, dois Vencendo o primeiro set Sete, sete, cinco Família Eduardo lá de Guaranazes O nosso salve João Wiesinger no saque Que bela troca O Laurinho jogou tão bem no ponto Que foi uma pena essa bola pra fora dele Foi um excesso de vontade Ele foi tão rápido pra bola Que acabou passando do ponto E perdeu o tempinho da acelerada 15-0 João Wiesinger no saque Buscando aqui o back do Laurinho Que belo gancho Olha Que ponto maravilhoso, hein Que qualidade, hein Dos quatro 30-0 Vocês estão tendo uma aula de beach tennis aqui Essas primeiras bolas baixíssimas Essas mudanças de direções Olha Tá lindo esse jogo, hein Tá lindo Jogo incrível aqui na quadra principal Agora um saque espetacular No meio dos dois Deixa que eu deixo Não foi ninguém 40-0 E nem sempre é potência, né Saque rodadinho ali Na zona de conflito Essa bola não volta Olha Bola subiu O tanque sentou O braço Foi até ali Passou por baixo Pra cumprimentar É o fair play Se pega dói, hein Maurinho Olha Eu sou suspeito Pra falar que dói, hein Já rachou Uma raquete em mim, hein Se pega dói Valeu Santina Lopes Obrigado aí Pelo elogio Da transmissão Diego Gobbi Mateuzinho Lauro Monstro E Lauro Monstro Sorcita da galera Do Delta Sports Valeu galera Valeu galera Diogo Gobbi Diogo Gobbi É o monstro do squash Do Brasil Esse daí, hein Esse menino joga um squash Que é o fino, hein Que beleza Que beleza No saque o Laurinho 2-2, hein É a hora Que o bicho pega A bola do João Ficou na rede 15-0 Foi baixar demais Essa bola Acabou ficando longe Deixou no meio Da rede O Laurinho Começou na frente, hein Não sei se é bom sinal Isso, sabia Maurinho Toda vez que ele Começou atrás Ele tirando o último game Que ele sacou ali no No 5-2 Ali no 5-4 Depois Agora o João Cresceu ali na rede 15 iguais Pegou uma bola difícil Esse saque Quando bate na rede Muda a direção Muda a força Muda tudo Conseguiu fazer uma boa devolução Ainda Que conseguiu preparar E finalizar Laurinho no saque Belíssima devolução Do João Surpreendeu Aqui O Matheusão Conseguiu achar Uma brechinha Ali no espaço Uma sfera que estava Totalmente tomado Pelo Pelo Matheusinho Avançando Belíssima bola, hein 15-30 Ele troca o lado De saque aqui Vai sacar na frente Dessa bela grafite Aqui da Maraibite Consegue Vale a pena a troca 30 iguais Baixa bem o saque O João erra a recepção Belíssimo A personalidade, hein Chamou pra mudar Mudou o estilo do saque Mudou o estilo do saque Dificultou e muito Essa devolução Que não voltou Olha que belo rali Que belíssima troca Uma variação muito grande Agora a rede Ajuda o João Eles brincam que está 7x1 Não tem jeito Não está jeito Quem está do lado esquerdo Leva essa rede 30x40 30x40 Depois a gente vai ter que rever Grande Grande Menininho está voando Nas mesmos torneios Tem futuro Um abraço Gui Tamo junto Irmão É isso aí galera Você que está acompanhando Manda tua mensagem Que a gente vai dando um alô Na medida do possível Se esquecer alguém A gente pede o perdão E a desculpa Né Agora E agora 3x2 Quebram o serviço Do Laurinho Pulam na frente Vão sacar Para fazer 4x2 E estão ganhando de 1x0 É que estou nas duas quadras Né Puta O jogo está bom demais Lá também Na simplesinha Agora vou pedir para o Ribeiro Voltar aqui para a pró Vamos cortar Vamos botar O nosso jogo aqui Depois a gente fala Como o Dioguinho foi lá E aí gostou Do joguinho de simples Né Fabião Você gosta? Eu adoro Eu adoro A gente não tem com quem brigar A culpa é só nossa Não dá para culpar o parceiro Né Vem aqui Vem aqui Vem pro jogo Vem pro jogo Não não Volta pro jogo Pode voltar Volta pra cá Volta pra cá Voltamos Vamos aqui No saque O tanque Sacando com 3x2 Saque na rede 0x15 Jogou muito para a frente Citosa E quis forçar ainda Acabou deixando no meio da rede É uma pena 0x15 0x15 Que pancada do João 15 iguais É Os 4 atletas Os 4 atletas Quando bate Dói Machuca Todo mundo Pega pesado Agora Agora é a regia Daquele lado Pra esse Disse o Maurão Um abração Aqui pro Alex Zaratini Grande Alex Joga demais Às vezes Às vezes joga com o Mateusão De dupla Também Tá lá na torcida Valeu Alex Alemão Você joga Alemão No saque o tanque 30 iguais Pancada no saque Escutou o barulho Tanque Quando liga o modo tanque Tira o porrada e bomba Maurão Tem um monte de gente Mandando mensagem Para você Gustavo Dominicano Luciano Alves Jr Maurão Você joga Bola pra fora Agora do Mateusão 40 a 30 Que jogo Que volume Luciano meu parceiro Te afundei hoje Você que joga Você que carrega O tiozinho Aqui Luciano Um abraço Pra você também Você é monstro Olha que qualidade Bola no fundo Agora Laurinho Bola bate Na linha 40 iguais É o fantasminha O pânico Na areia Na linha não No finzinho Da linha Né Fabinho Vem da nossa frente Caraca Eu vi a areia sair O saque Pancada Faz 4 A 2 Agora E o tanque Avisa que ele Tá aqui Confiança no saque Tá Tá on fire No saque o Mateusão Recepção pra fora Do tanque Belíssimo saque Do Mateus Firme De cima pra baixo Tanque não consegue Segurar essa bola Belíssimo saque Agora O Mateusão Entrou e tomou Conta da rede 15 iguais Mateusinho Você é gigante Moleque Olha Avançou Tomou espaço Construiu e arrematou Agora Acabou jogando pra fora O saque 15 30 Game muito importante Né Porque se eles Derem 5 2 Agora Aí inverte Vamos ver se vai Buscar também Ou não Entrou bem O Laurinho 30 iguais Belíssima Essa primeira Essa entrada Do Laurinho É muito boa Ele é muito rápido E muda bem A direção da bola Não é uma bola Tão potente Igual os mestres Que a gente tá vendo Mas Uma bola muito difícil De defender Teve um lance ali Que a gente ficou na dúvida Da bola que entrou Saiu ali Né Então confirma o serviço Mateusão Tá 4x3 agora Só Consertando Só consertando Aqui o placar É De novo aquela bolinha Na Do ladinho Que fica na dúvida Se é dentro ou fora Eles acabam Perdendo ainda Mas E o João Que vai pro saque Os meninos Querem jogo Falaram que vão buscar Enquanto isso A gente tá aqui No lado que é o mais fácil Né Fabião É muito fácil Comentar Leandro Andrade Valeu meu irmão Tamo junto Mateusão Entrou E tomou conta Da rede Mas Antes teve a bela Devolução do Laurinho Abaixou demais A devolução Que preparou Preparou E o Mateusão Saiu na foto Bom saque Agora do João Bem no meio Né Maurinho É zona de conflito Que a gente chama Ficou realmente Bem no meio Mesmo Os dois tentaram Chegar E os dois Não chegaram Né Belíssimo saque 15 iguais Mais um bom saque 30 a 15 4-3 4-3 4-3 E a empurradinha De final E do outro lado E do outro lado Eu já sei Quem passou Eu também Vai ser um grande jogo Vai ser um grande jogo Bola pra fora Belíssima entrada No arroba BT Canal Live Participe Siga a gente Segue lá no Instagram Também Baca essa forcinha Pra nós Quero estar nessa finalzinha Tá uma delícia Aqui é camarote Baixou muito bem a bola O Laurinho agora 40 a 15 Gancho perfeito Aqui ninguém Ninguém quer sair sem a vitória Laurinho no saque Tá caindo com 40 a 15 3-5 Boa bola do Tank Empurrou muito bem Aqui em cima do Mateusão 40 a 30 Belíssima entrada Baixou e mudou de direção Com maestria Agora a bola do Mateusão Ficou na rede Temos 40 iguais 40 iguais É match point Eita lasqueira 40 iguais É match point Acaba o jogo Com uma pancada Incrível O Mateusão e o Laurinho Se abraçam Fazem um grande jogo Uma grande disputa Contra o Tank e o João Belíssimo jogo Vale cada minuto Que a gente passou aqui Que jogaço Que jogaço hein Maurinho Acabou como tinha que ser Com uma bela bola Merecia mais jogo Mas os 4 atletas Jogaram demais 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 Uma aula Parabéns Laurinho Parabéns Matheus Fernandão e João também Belíssimo jogo Olha mostrando ali O Tank está brincando Ali com o filho do João Está realmente feliz Está na grande final O que é interessante a gente Mostrar Que no primeiro set Foi onde o Laurinho e o Matheus Tiveram chance Quando estava 5 a 2 Ali a gente ainda brincou E comentou Uma coisa é fazer 5 A outra É fechar o set É difícil É difícil fechar Tiveram outras oportunidades De fechar Além dos 5 a 2 Mas é muito duro É muito duro É muito rápido Se fecha ali Estaremos indo Para um super tie break Aqui agora Outra situação Outro jogo Mas parabéns Os 4 atletas O que eu quero avisar Eu quero falar para você Quem está na grande final Daqui a pouco Ao vivo Uma dupla você já sabe Acabou de jogar aqui Na nossa frente É a dupla favorita Do torneio Tank e João Wiesinger João é 20º do mundo Tank é 92º do mundo Os dois estão entre os top 100 Do outro lado A gente tem uma dupla Extremamente experiente Que venceu bem É o Jorginho e o Sansão Jorginho com toda a experiência E o Sansão moleque também Mas o Jorginho mesmo Com uma idade mais avançada Chega em todas as bolas Ele voa na quadra Vai ser um jogaço É eu joguei com ele Hoje eu perdi Dessa dupla Ah você perdeu Do Jorginho e do Sansão Perdi, perdi, perdi Eu quero que eles ganhem Para eu ter perdido Para os campeões Ah então tá bom O Jorginho é um atleta muito experiente Muito rápido Né Sansão Novo Novo de idade Mas já é muito experiente Começou a jogar beach tênis lá atrás É... Tô chamando aqui o Jorginho Jorginho tá na grande final Chega aqui Jorginho Nós estamos ao vivo Tem mais de 100 pessoas aqui assistindo Baixa aqui, baixa aqui Bora Jorginho Qual que é a expectativa Para a grande final Acho que é a primeira vez Que você e o Sessão Jogam juntos no torneio É a primeira vez Ainda estamos Primeira vez nessa jornada Né Sessão É a primeira vez Espero que dê bom Ainda de pegar os ídolos Acho que já deu bom Chegar na final Já deu bom Já deu muito bom Agora vai ser Muito top Pegar os caras que me ensinou A jogar beach tênis Que é o João e o Fê Vamos pra cima Jorginho Qual que é a estratégia Para ganhar de uma dupla Que joga demais Acho que a estratégia Que ali agora É tentar passar a bolinha Malina o máximo possível E agora é só diversão E volume É diversão pra gente Porque esses dois ídolos Pra mim Só de fato Estar jogando com eles É sensacional Estar aqui Podendo estar jogando Com o João Né Com o Fernando E vamos lá Vamos se divertir Né Sessão É isso mesmo gente Não tem nem como ter Tentar montar estratégia Com os caras Porque a gente tenta Marcar Faz uma estratégia Que chega no jogo É outra Então bom Entrar em quadro Ver o que dá E é isso aí Tentar deixar o jogo Baixo o tempo todo Eu sei que eles tiveram Uma semifinal bem difícil Então vou deixar vocês Irem descansar um pouquinho Comem uma bananinha Repõem as energias Fala Jorginho Além de quem foi Tivemos jogar a semifinal Com o meu parceiro Jeff Sem dúvida Vai ser sensacional Jogar com esses caras E sem falar Que o meu parceiro Vai estar fazendo Os comentários Né Sessão Vamos Vamos jogar Vamos brincar Bom jogo pra vocês Maurinho Meu irmão Obrigado Obrigadão Valeu Você é fera Obrigado pelos comentários Tamo junto irmão Tamo junto sempre Fabião É um prazer estar com você Agora você que vai estar Na sofrência Eu sei né É Vamos ver É De atenção professor Que eu sei É Jeff Vai estar aqui nos comentários Galera A gente vai chamar Um rápido intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta Com a grande final Ao vivo Direto da Maré Beach Tamo junto BT Canal A voz do Beach Tênis Não E assimнения Toma junto A gente vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 A bola do João fica na rede Que belíssimo ponto, hein, Luizinho? Belo ponto, belo ponto O Sansão fez uma defesa ali Baixa de backhand E um belíssimo ponto É, o Jorge e o Sansão Eles têm que jogar alegre mesmo 30 a 15 Belíssimo saque ali 40 a 15 Chance de fazer 2 a 0 E já começar muito bem a grande final Tanque no saque Agora saca no Jorginho Fazendo uma mudança Belíssima pancada do fundo da quadra Fazem 2 a 0 Abrem uma pequena gordura Logo no início E o Sansão vai pro saque Já pressionado, hein? Sim, pressionado E você vê que Não força muito, né? Mantém um joguinho ali Um joguinho ali E essa sapatada do João Em cima do Jorginho ali Indefensável Muito bom E o Sansão vai pro saque pressionado Sacando com 0 a 2 Aqui a bola do Tanque Acaba ficando na rede Eu tenho 2 Comentaristas Para essa grande final Jefito Que acabou de perder a semi Já tá de banho tomado Perfumado E pra chegar nos comentários Grande, grande Mais uma vez Obrigado pela oportunidade De estar aqui no BT Canal Bola bate na linha No finalzinho da linha 30 a 0 E Fá, quero parabenizar vocês Mais uma vez Pelas transmissões Que vocês vêm fazendo No torneio Eu sempre comento, né? Que as vezes eu não consigo Tá indo acompanhar os jogos Mas eu consigo assistir os alunos Jogar pela bela transmissão Do BT Canal E que ponto, hein, Fábio? Olha só Que Troca de bola Sensacional Incrível Uma variação muito grande Até a bola que sobe Pro João E senta o braço Põe no chão E faz careta É, põe no chão E faz careta Olha pro Fernando ali Falando, campeão Presta atenção aí Não vamos dar bobeira não Esse nível é... A gente nota assim Como eles ficam muito, muito bem Concentrados, né, Fábio? Que devolução do João 30 iguais E o saque veio pesado, hein? Veio pesado O João fez uma parede ali Deixou essa bola curtíssima Galera, você que tá assistindo Manda sua mensagem Diz o que você tá achando do jogo Quem você acha que leva essa grande final Se o Jorginho e o Sansão Eles têm chance A dupla favorita tá do outro lado Aqui Temos um vigésimo do mundo Um nonagésimo segundo do mundo Dois top 100 aqui Na Arena Maré Beach 30 a 40 Chance de quebrar e fazer 3 a 0, hein? O Sansão saca na rede 3 a 0 E começa totalmente diferente Da outra semifinal Porque a outra semifinal O Wiesinger e o Tank Começaram perdendo de 3 a 0 Do Mateusão e do Laurinho E foram buscar, tá? Tavam perdendo de 5 a 2 Buscaram e deram 7 a 5 Aqui eles começaram muito bem O que que o Jorginho e o Sansão Precisam fazer Jeff e o Luiz Pra mudar esse jogo? Bom, é Aquilo que eu falei no começo, né? Eles precisam Deixar o jogo lento O Sansão deu o primeiro saque Deixou a segunda bola lenta Fizeram o ponto Sacou Deixou a bola lenta Ganharam o ponto Depois O Sansão sacou E acelerou o jogo E aí a troca vai E aí quem tá melhor no ponto Vence, né? É, exatamente E no nível do Fernando E do João Não adianta fazer jogo acelerado Os caras tem uma experiência absurda Tem muito recurso Que acaba dificultando muito Então é deixar o jogo lento mesmo Pra propor um bom rali, né? Quando a bola sobe O João senta o braço Como a gente viu agora 15 a 0 Mila Mota Torcendo muito pro Jorginho E pro Sansão Toda a torcida vai ser Muito importante Lembrando que é o melhor De 3 Né? E o jogo só Termina quando acaba É isso Beijão Mila E a todos Telespectadores Do BT Canal Bom saque agora Com um pouco de sorte 30 a 0 E aí Fábio? Obrigado pra Michele Leite Aqui Parabenizando a transmissão E a Arena Maré Beach Esse momento agora Pro Rafa E pro Jorginho É aproveitar o momento, né? De você Tá jogando com Dois jogadores aí Nível ITF Os melhores Dos melhores jogadores brasileiros Que a gente tem Então é aproveitar o momento Jogar leve Tentar fazer o melhor jogo Possível aí Bola fica na rede agora 40 a 15 O João sacando Pra abrir 4 a 0 Nessa grande final A bola do Jorginho Fica na rede 4 a 0 Vantagem grande agora Pro Wiesinger E pro Tanque, hein? É, uma vantagem boa E o Jorginho Ele tá com Uma pequena dificuldade ali Ele tá levantando Essa bola No meio da quadra E a envergadura Do João, né? Indispensável E o Tanque tá lá Só esperando Jorginho no saque A cruzadinha Fica na rede 15 a 0 Quando você enfrenta Um Tanque E um 0 a 15 E você enfrenta Um Tanque E um João Não pode errar nada, né? Não pode Você não pode errar Não adianta também Querer fazer a melhor bola do mundo Você tem que fazer a bola mais eficiente Né? Porque se não fizer a maior bola eficiente Os caras vão tá ali Vão tá pronto Vão tá fazendo a leitura Igual aconteceu esse ponto agora 0 a 30 E fala E fala Lembrando, né? Que a gente conversou mais cedo A responsabilidade aí Lembrando que a responsabilidade aí tá com o João e o Tanque, né? Saiu 0 a 40 Chance de quebrar e fazer 5 a 0 15 a 40 15 a 40 Belíssimo saque 15 a 40 0 a 40 15 a 40 Vamos lá, galera Vamos divulgar essa grande final Vamos participar Quem não estiver seguindo aí no canal, segue lá Dá uma força Bola do Sansão Que bola, hein? 30 a 40 Belíssimo ponto Mais uma vez, ó Deixando o jogo lento Tiveram calma Esperaram o melhor momento E deixaram mais uma bola baixa Agora, 40 iguais O Fantasminha vai trabalhar pela primeira vez Temos um pânico na areia Pânico na areia 40 iguais E o saque do Jorginho fica na rede Fazem 5 a 0 Tank Visinger Estão a 1 game de fechar o primeiro sete Difícil a situação ali do Sansão E do Jorginho O que que eles precisam mudar? Meus comentaristas preferidos Meus professores É a primeira coisa Eles têm que jogar com alegria Alegria no rosto Soltinhos E se divertir esse momento Como o Jeff falou aqui, né? É... O Jorge errou aquele... Um saque de confiança dele Que é na 1-2 Que é muito bom Mas faltou ali Mas eles estão bem Eles estão bem Precisa... Se soltar, né? Pelotear, né? Pelotear, o que a gente fala Pelotear, trocar bola Curtir o momento, entendeu? Que é... Que é o mais importante Tank começa forçando demais O saque erra 0-15 Uma belíssima troca na cruzada Agora volta pra paralela Uma largadinha atrás da outra Tank joga a bola lá pra cima E a bola do Sansão espirra O Jorginho só dá risada O cara perdeu o pênalti ali O Jorginho só olha pro lado Dá risada e fala É isso aí, meu amigo Vamos pra próxima E aí ele erra na sequência Perde a confiança Erra na sequência A recepção 15-30 30-15 40-15 Tem 3 set points Pra fechar o primeiro set do jogo E o João É ponto de manual Ô, louco, meu 6 a 0 O Jorginho saiu correndo agora O João falou, olha só campeão O IPTU dessa área aqui Quem paga sou eu Então quem domina sou eu Já vão começar direto Segundo set? Ah, já vão direto Jorginho Jorginho também Outra bola na mão ali É esses pontos Que não pode desperdiçar Mas eu acho que foi boa bola, né? 0-15 0-15 0-15 a bola acabou saindo ali Agora a bola do João fica na fita 15 iguais 3-6 Sanchão no saque Bom saque, muito rodado, hein? Muito rodado, né? Um saque que você não escuta o barulho, né? Roda muito E cai E cai numa Uma boa altura pra baixo Que dificulta pro adversário Tem que estar bem lá embaixo Pra receber esse saque Segundo set é outro jogo Agora uma devolução espetacular do tanque Exato, tava bem lá embaixo Aquilo que eu falei Tava bem lá embaixo e só esperou 30 iguais, 30 iguais O Sanchão tá querendo sacar do outro lado ali Tá invertendo a posição de saque com o Jorge Descombina uma jogada ali Bola pra fora aqui do Sanchão 30 a 40 Chance de quebra pro Wiesel e pro tanque Pra abrir 1 a 0 no segundo set É... Situação tá complicada pros meninos O tanque subiu, sentou o cacete Acertou o Jorginho Que dá risada Ele tentou sair da bola O tanque, caramba Tá louco É meu parceiro, véi E a brincadeira aqui do Jeff É chamar a atenção do tanque Pra tomar conta que ele salga muito demais com o Jorginho Não, o tanque ele foi pra dar uma medalhada E o bicho, meu, quando sobe Bom, não é à toa que tem esse apelido, né? Colocou a bola pra baixo Falou, meu amigo, sai da frente Porque senão vai tomar bolada Salvador Oliveira direto de Bauru Na torcida pelo Jorginho Salvador vai ter que torcer muito Tá duro aqui a situação É, Bauru é a terra do Jorginho, né? O Jorginho que nasceu em Bauru, né? Fez atletismo, veio pra São Paulo Olha lá, é o portão E hoje é raríssimo a gente ver o Jeff e o Jorginho jogarem contra Qual que foi a sensação, Jeff, de jogar contra o seu parceiro mais... Você mais joga junto Cara, é... O bom do beat tênis é isso, né? Que você pode, mesmo tempo de jogar Agora, vamos interromper agora Porque mais uma vez O tanque agora, meu amigo Foi buscar lá na fundação da quadra Põe três vezes a bomba aí, né? Põe uma bomba atrás da outra A equipe de manutenção vai ter que fazer depois aí Né? Uma... Pedir areia a mais aí Porque o bicho tá furando a quadra, meu Que pancada Agora a bola do tanque sai Belíssima devolução do Jorginho Quinze iguais É, agora o Jorginho encaixou uma boa devolução Então, Fábio, como você comentou De jogar contra o parceiro, assim É... Ao mesmo tempo é muito... É legal assim Mas a gente fica com aquela ideia de Que tá entendendo bem o jogo Mas assim, tudo muda Às vezes o parceiro que tá do lado Daquele cara que... Que tá do seu lado Tá jogando completamente diferente Então, são jogos completamente diferentes Agora a bola do Jorginho fica na rede Quarenta-quinze Jorginho e o Sensão Tô errando um pouco mais do que podem Contra um Viziger e um tanque, né? É... É um jogo que você tem que relaxar Mas assim... É... Jogar o jogo, hein? Se preocupar em... Vamos errar pouco Vamos errar pouco Erra a devolução agora o Sensão Fazem dois a zero no jogo O Viziger e o tanque E o Jorginho vai sacar aqui Já com... Uma pressão muito grande É... Luizinho Difícil, hein? É difícil Eu vejo o Sensão um pouco tenso E eu vejo o... O Jorge um pouquinho mais tranquilo, né? Acho que o Jorge tem que passar essa tranquilidade Pro Sensão Mas também não pode ficar muito tranquilo, né, Jorge? Vamos aí, né, carinha? 0-15 Começa sacando Na rede Mais um saque na rede Eu raríssimas vezes Já tive a oportunidade de ver o Jorginho jogar Muitas vezes Raríssimas vezes eu vi ele errar Dois saques seguidos Num... Num game Mostra que ele não tá tão tranquilo Assim como parece Sim... Nem jogando contra você Que eu lembro muito bem, tá? É... No qual, né, você... Ganhou do Jorginho Ele não errou tanto saque assim, hein, Fá? Vale ressaltar Essa é uma boa lembrança que eu tenho Ganhado o Jorginho Faz parte do meu currículo Agora a bola do tanque saiu aqui Fá, se você observar Pode olhar que o João E o tanque Independente do resultado Estão o tempo inteiro Um cobrando o outro Um... Se comunicando com o outro Né, estabelecendo um padrão tático Mostrando o nível de profissionalismo Desses dois grandes jogadores E você que tá assistindo em casa O que que você tá achando desse jogo? Ainda dá pro Jorginho e pro Sansão? Ou na tua opinião Tá difícil? Beach Tennis, tudo muda Em dois, três pontinhos, hein? O tanque agora tentou um smash lá do fundo Ala capelete A bola ficou na rede Bola pra fora agora do Jorginho Você viu a tranquilidade do tanque Pra poder levantar essa bola, né, Fábio? Esperou o momento certo Jogou ele lá no fundo Né, esperou E fez um bom lobby 3 a 0 Os favoritos estão encaminhando muito bem A vitória até o momento, hein? E vibrando o tempo inteiro ali Interagindo com a criançada E que, meu Vibrando Pra não deixar a energia cair Em nenhum momento E eles tiveram um jogo de semifinal difícil O Laurinho e o Matheusão aqui Venderam muito caro O jogo Tanque no saque Saque pesado A devolução não foi boa Aí o... O Wiesinger entrou E fez 15 a 0 E o Jorginho balança a cabeça 15 iguais Tem que erra o saque Galera que tá assistindo Se você ainda não se inscreveu no canal Segue lá Ativa o sininho Fim de semana inteiro De jogos Na semana que vem A gente vai tá no torneio da Juventus Na outra tem mais torneio Vamos que vamos, tamo junto Agora conta com a sorte É que se não bastasse estar ganhando Ainda tem a sorte ao seu favor Ainda tem a fita ali Pra poder trabalhar Em favor do tanque Que agora vai sacar em 30 a 15 O Diego Monteiro disse Que o meu gordinho tá on E toma ele esse Que saque do tanque O Wilson Gonçalves disse que o jogo tá Mais ou menos fácil Vamos entender assim a tua O que você escreveu, Wilson Tamo junto, irmão De novo De novo Além de tá jogando bem Tá com muita sorte Vocês são até brincos Já tá difícil Na sorte toda de vocês Tá faltando um carinho ali na fita, né? Tá, tá faltando fazer um carinho ali Que a gente se faz dar um beijo na fita ali Que ela começa a funcionar a favor E o ambiente completamente descontraído, né? Isso é muito legal, né, Fabinho? Só que assim, né? Mas é uma grande final, né? Exato, sim Final da Arena Maré Vale premiação, né? É O Sessão tentando forçar o saque Agora joga pra fora Acho que Acho que eles tão perdendo um pouco a cabeça ali Daquele lado, hein? Então, os meninos eles Estão assim Tentando descontrair Mas tentando fazer de tudo, né? Só que se você Tenta fazer de tudo com essa dupla aí Acaba dando Se abrindo muita margem pra erro, né? E aí, filho, é bomba! Que pancada do tanque! Zero trinta Agora a bola do Sessão saiu Zero quarenta Tentou uma curta cruzada muito difícil Tentou surpreender ali Você viu o posicionamento do João e do tanque, né, Fabio? Como eles não dão um passo em falso, né? Eles têm uma leitura muito boa quando a bola vai fora Não desperdice energia Estão com muita sorte Estão com muita sorte Estão com muita sorte O João dá risada ali E o João ali no... O tanque, na verdade, quando foi fazer o gancho Jogou uma chuva de areia ali no... No João E acabou cegando ele durante o ponto Esse é o BT Canal A voz do Beat Teres A grande final A grande final Do primeiro torneio Arena Maré Beat Eles estão... Eles estão ali no momento de descontração ali, hein? Manda um beijo pro Caio Caio Ramos, o apelido modelo, hein, Caião? Um beijo Caio aí com a gente Cacá Cacá tá falando que os comentaristas são demais, hein? No saque o João, sacando pra fechar o jogo It's zero Belíssima a bola do tanque Ele segurou pra não sair a bola, né? Segurou pra não sair, esperou o tempo certo ali Deu aquela fatiada na bola e colocou ela pra baixo Interessante, né? A gente vê... A caprichada dos caras Sempre trazendo o jogo pra perto deles Que pancada! Match point agora, hein? Pra fazer 2-6-0, hein? 2-6-0 Opa, vamos, Setzão! Vamos, então, vamos! Vamos! Próximo! É! Match point! E o Jorge falou que não acabou, não, Fabito Você viu? Eu já vi muita coisa donde! Opa! Opa! Esse lance eu nunca vi! Ele bloqueou o saque! Esse lance eu nunca vi! Opa, Beto! Isso vale um jogo? Vale o que é isso? Bito. Só o BT Canal. Só o BT Canal. Eu tô aqui, eu fiquei até tonto agora. Esse lance eu nunca vi. Fecha o jogo. Os grandes campeões da Arena Maré Beat. Duplo 6-0. Jogaram demais essa final, hein? Não deram nenhuma chance, Luiz. Exato. Para o Sansão e para o Jorginho, hein? Aí a gente vê o trabalho, o treino. E nós vemos que na hora do jogo, mesmo na hora das bolas desconfortáveis, a facilidade que os caras têm de trazer o jogo para perto. Eles não deixam um jogo difícil. Eles trazem sempre o jogo para eles, para eles não ficarem sempre inteiros. Jefito, você perdeu a semifinal. Mas você não perdeu a final dessa maneira, né? Olha, eu vou ser sincero. O Jorginho me obrigou a tocar o sino, porque nosso jogo foi 6-0, 7-5. Só que agora é a lei do retorno. Falco, o que o Jorginho vai ter que fazer agora é tocar o sino duas vezes. Duas vezes. É, duas vezes. Estamos vendo aí, estamos vendo aí na tela. Vamos cortar para a tela inteira aí. Pode botar os meninos. Estamos vendo aí os campeões e os vice-campeões da Arena Maré Beach. Parabéns, parabéns para todos. Parabéns, grande. Deu a lógica aqui, né? Deu a lógica. Os grandes favoritos acabaram levando. Foram melhorando a cada jogo, né? Foram melhorando a cada jogo e não deram nenhuma chance na final, né? Eu sempre digo que quando os caras de ponta, assim, jogam uns torneios desse, eles vêm peloteando a bola nos primeiros jogos, aí chega na final, eles fazem o fino do beat tênis, né? Não deixa o jogo sair um segundo. Um segundo. É impressionante. Que legal o jogo com o filhinho dele ali, ó. É. É, muito bacana. Isso é beat tênis, né? Filhinho acompanhando. E o Betacal está na área aí, né, Diabo? É a voz do beat tênis. Exatamente. Que legal, que legal, que legal. Olha, agradecer demais a galera da Maré Beach, né? O Diogão, o Ricardo, o Dalton, todo mundo que realmente preparou um grande torneio. Lembrando que amanhã a gente entra também ao vivo com as categorias amadoras por volta de 11h30 a meio-dia. Vamos ficar até o fim do dia aí. E domingo também. Domingo com as mistas. Então tem muito beat tênis aí pra você que nos acompanha. Agradecer demais o carinho de cada um de vocês. Esse canal, Fábio, é sempre um prazer poder estar aqui, compartilhar e dividir também toda essa alegria que o beat tênis nos proporciona, né? Mais uma vez, parabéns, parabéns e parabéns. Valeu, galera. Boa. É isso aí, galera. Mais uma vez aí também agradecendo como o Jeff Fito. E é isso aí, Fábio. Continua nessa pegada que é muito importante isso, né? A interação da galera, por exemplo, o aluno com o professor, de poder assistir. Do beat tênis amador também tá aparecendo. Isso é muito importante, né? Pro esporte. E é isso aí. Muito obrigado aí. Mais uma oportunidade aí. Estamos juntos. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Até amanhã. Tem muito mais aqui do Open Maré 2023. Tamo junto. Roda comercial. E o Jorginho vai tocar o sino agora. Duas vezes que eu vou lá também. Eu não vou deixar isso escapar. Valeu. Valeu, meu irmão. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL